Nós estamos falando de uma geração que, você disse, está mais intolerante. Por quê? Porque os pais dessa geração conversavam com os filhos ou davam presentes para os filhos com ausência. Não estou dizendo que isso é errado ou que é certo, estou dizendo que foi um modelo, tá? Que eu não só vivi como eu vejo essa geração que agora está com dificuldade de diálogo é porque não teve diálogo, de alguma maneira não teve o diálogo que deveria ter tido. Isso significa o fim do mundo? Não. Isso significa que nós vamos ter que investir mais tempo no diálogo. Eu não acredito em conflito de gerações, eu acredito em encontro de gerações. Só que para isso eu tenho que ter muita clareza, e isso inclusive é uma outra coisa que as lideranças hoje estão aprendendo, que é design organizacional. Ai, mas essa geração é tudo mimizenta. É mimizenta ou é falta de clareza? Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. E o nosso papo é um papo cabeça hoje. Ou melhor, sobre a cabeça, sobre a nossa mente, mais precisamente. Muito se fala sobre esse assunto, mas a bem da verdade é que a gente não dá a devida atenção ao assunto. E não dá, definitivamente não dá, porque simplesmente nós não somos suficientemente alfabetizados sobre esse tema. E a Isabela Camargo está com a boca no trombone para explicar isso. Ela lançou agora o primeiro manifesto sobre EPIs de saúde mental. Sim, equipamento de proteção individual para saúde mental. É o capacete, o óculos, a bota para a sua proteção mental. Mas é claro que aqui no Rivotalks a gente falou sobre isso e muito mais, porque aqui é Rivotalks. Sempre, a gente adora aquela surpresa, né? Então se acomoda aí e vem com a gente, participa aqui no chat e bora começar mais um Rivotalks. A nossa versão semanal de conversas com um convidado. Você não pode dormir sem essa. Isabela Spadiari, Brasil Camargo. Uau! Seja bem-vinda, me voltou. Caraca, eu estou muito feliz em estar aqui. Que prazer, prazerzão te receber. Isa, já vou começar direto ao ponto. Mas deixa, você pode repetir meu nome inteiro? Fazia tanto tempo que eu não ouvia. Isabela Spadiari, Brasil Camargo. E na voz de Cecília Flech, Brasil não é qualquer voz, né? Ah, é, falou a mulher que tem a voz. A voz, não é pra qualquer uma. Bom, e eu tô sobrando aqui, né? Diante dessas duas. Mas vamos lá, Isa. Se você tivesse tido acesso a EPIs de saúde mental no momento ali do seu grande burnout, você acha que você estaria até hoje em redação? Não. Mas isso não significa que eu não teria usado os EPIs da saúde mental. Certo. Inclusive, vai. Por que que estamos falando de EPIs de saúde mental? É isso, é importante. Ó, eu não sei se vocês vão apoiar, mas eu criei um manifesto. É em prol da criação dos EPIs da saúde mental. Legal. Assim como nós tivemos por muitas décadas pessoas defendendo os EPIs da saúde física. Sim. Mas agora tem um complemento, tá? A Cecília vai amar essa. A gente ainda faz a divisão, Gabriel, de saúde física e saúde mental. Por uma questão pedagógica. Então, no passado, os médicos fatiaram a gente, saúde mental e saúde física. Mas aí se eu te pergunto assim, porque tem muita gente que nesse momento já não vai estar mais ouvindo o podcast, não vai estar ouvindo o programa, mas saúde mental, eu preciso falar sobre isso? Deixa eu te contar uma coisa. No físico, no físico, o seu físico começa do pescoço pra baixo ou da cabeça pra baixo? Da cabeça. Da cabeça. Teoricamente. Teoricamente. Teoricamente da cabeça, não é? Então, que raio é esse que a gente tá falando de saúde mental como se fosse falar da mente como se estivesse apartada do corpo? Então, primeiro, só pra gente explicar, saúde mental é redundância. É saúde. É, com certeza. Mas, assim como nos fatiaram no passado, uma questão pedagógica, estamos falando ainda numa forma de recorte saúde mental e saúde física, mas nós estamos falando de saúde. Mas se eu tivesse as informações dos EPIs da saúde mental no passado, eu não teria continuado em redação, e não porque talvez eu não tivesse adoecido, mas porque eu teria feito escolhas mais coerentes. Certo. Você ia fazer o cálculo, né? Tipo, porque as pessoas não entendem o quanto que demanda ser jornalista. Ainda mais em televisão. As pessoas acham que é só glamour. Assim como outras profissões, o jornalismo, ele demanda uma atenção constante. Uma A barra tensão e atenção constante. Que você não pode incorrer em erro, senão você pode destruir a vida de pessoas, né? Exato. Estado de vigilância. Inclusive, eu descobri isso com uma psicóloga americana chamada Cristina Maslache, que dá aula, inclusive. Ela é autora de um livro chamado The Cost of Caring. O custo de cuidar. Tá. E ela colocou lá na década de 80 quais eram as profissões mais sensíveis ao burnout. Eu estou falando só de burnout, porque foi o que eu vivi, mas aí nós podemos depois desdobrar em outras coisas. Profissionais da área da saúde, jornalistas, policiais. Eu vou só seguir nesses três. Por quê? Porque não podem errar e vivem sob pressão constante. Agora, pensem só vocês dois, inteligentes como são. O que foi eu descobrir isso em 2018? Do tipo, eu não tinha me dado conta disso. Como é que você faz uma faculdade, te ensinam tudo e ninguém te alerta assim, ó, você está consciente que você está entrando numa profissão e que você vai ter que ficar sob vigilância constante e isso vai provocar no seu organismo uma descarga de cortisol que não é normal. Ah, então, estou tomando uma decisão com as informações. Mas não, a gente vai só no, uau, mas pra esse uau acontecer, né, então, não estou dizendo que a profissão, o jornalismo não é pra ninguém. Não. Mas estou dizendo que você tem que saber que pra você fazer o que você quer fazer, você vai ter que renunciar muita coisa. Nossa, mas é o que eu sempre falo em todas as faculdades que eu vou pra conversar com os estudantes. Eu falei, vocês sabem que dos feriados vocês vão ter metade. Final de ano você vai ter ou Natal ou Ano Novo. Tá. É, pra deixar claro que não é uma coisa simples, mas queria falar com você que, assim, você é VIP, né, você veio do interior do Paraná, né, ali filha do seu... I'm sorry, mais alguém é VIP aqui neste estúdio? Não, não, não. Vim do interior do Paraná. Exatamente. Filha do senhor José Brasil Camargo, né, e ele que virou nome de escola lá na cidade de vocês, né, no interior do Paraná. Estou começando a ficar com medo disso. Ele que virou nome de escola e tal, ele é um cara que, e a sua família, pelo lado da sua mãe, né, toda que veio da Itália ali, mas todo mundo agricultor. Sim. Bisavô agricultor, avô agricultor, família agricultor, e uma cobrança muito grande de você tem que dar duro na vida. Se você não acordar com o sol nascendo e trabalhar, as coisas não vão acontecer. Você foi forjada pra pensar assim. Eu e 90%, né? É, mas assim, imagina, vindo da lavoura, como boa parte desse país, se eu não acordar pegar o ônibus, a vida não acontece, e agora você fala em produtividade sustentável. Virar essa chave não é simples, né, Isa? Nossa, agora, quanto tempo eu tenho pra fazer minhas considerações? Fica à vontade. Vamos lá. Gabriel, Cecília e pra todos que estão nos ouvindo. Chega um momento, e aí com os EPIs da saúde mental, Gabriel, pode ser que seja mais fácil eu compreender que pra cada escolha eu vou ter que fazer uma renúncia. Ponto. Isso não é nem bom nem ruim, isso é um fato. Isso é um fato. Muitos de nós crescemos em famílias em que o trabalho é a coisa mais digna, em que se você não estiver trabalhando, você tá perdendo tempo. E isso nos faz sentir culpa, então, tô explicando aqui, vamos desenrolar o fio. Tá. Então, se eu cresço numa família em que o trabalho é a única forma de alegria... Ou a única forma de... Não, tem a música do Fagner, né? O homem sem trabalho é um homem sem honra. Então, nós todos... E eu não vou falar agora nem de religião, não tô falando de nenhum viés. Estou dizendo sobre questões históricas. Meus bisavós, inclusive, vieram de um momento de muita fome e escassez. Eu, inclusive, fiz essa viagem de resgate lá pra Escandiano. É uma história engraçada, porque eu cheguei lá numa cidadezinha deste tamanho. Lá no alto da bota, né? Pra quem não sabe, o mapa da Itália é uma bota. Lá em cima. Minha família veio de lá e eu fiz questão de ir pra lá pra entender como que meus bisavós tiveram coragem de sair dali, que era longe, inclusive, do mar. Ou seja, pegaram um navio, atravessaram o oceano, chegaram num país que eles não falavam a língua. Aquilo me chamava muito a atenção. Então, que lindo, sabe? Como que eles fizeram isso. E engraçado que isso foi de transição de Band pra Globo, tá? Quando eu tava transitando de Band pra Globo, e, por exemplo, eu tava numa situação muito boa na Band. E eu abri mão daquela circunstância tão positiva que eu tava construindo. Ou seja, quando eu comecei a colher um pouquinho do que eu tava construindo na Band, eu saí. Olha que curioso. Eu falei assim, cara, de onde vem esse ciricutico? E aí eu vou pra Escandiano pra honrar, assim, os meus ancestrais. E engraçado que eu já tinha feito uma pesquisa, claro. Não tinha mais nenhum espadiari lá, mas eu cheguei na praça. Cheguei na pracinha. E falava assim, ó, espadiari! Oi, espadiari! Pra ver se alguém sabe, tipo, ô! Você respondia. Não, mas ninguém respondeu. Não rolou. Vieram todos. Essa é uma história curiosa. Então, eu venho deste berço. Sabe? Ou seja, se aqui não tem trabalho, vamos procurar trabalho ali. Se eu não falo a língua, no caminho a gente aprende. No caminho a gente pensa. Eu venho deste modelo. E não tem nada de errado nisso. Isso é um fato. Mas... Sempre. Mas... Eu precisei perder a minha saúde pra renascer em vida. Sim. Eu renasci em vida. E falo isso porque... Eu achava que eu tava fazendo o melhor que eu podia. Eu achava que tudo que eu tava fazendo tava tudo certo. E que aquele modelo era o mais certo. E que deixar de dormir fazia parte. Deixar de conviver em sociedade fazia parte. E que tomar remédio pra dormir e pra acordar fazia parte. Ou seja, então tudo aquilo era muito normal. Por aquele contexto em que eu não só vim, mas como eu tava inserida. Claro. Então, por isso que tomei muito cuidado. Porque o ambiente... Nossa. Então, o ambiente faz o ladrão, o ambiente... A ocasião faz o ladrão, a ocasião faz o doente. Porque dependendo das pessoas que estão ao seu lado. Elas também vão normalizar o anormal. Sim. Elas também vão... Faz parte. Engolir dores e especialmente dores invisíveis. Porque a dor que sangra, você tem empatia de todo mundo. A dor que não tem. Então, só pra responder sua pergunta. Eu venho deste modelo. E muitas pessoas me perguntam. Ah, mas o burnout, o adoecimento, tem a ver com o quê? Tem a ver com um monte de coisa. E, inclusive, com frases insustentáveis. Que você vai ouvindo ou dentro da sua casa, na sua família. Ou do ambiente que você tá. Então, em 2020... Agora roda a fita. Em 2020, eu tô assim em casa. E o que eu fiz? Cecília e Gabriel. Eu só juntei duas palavras. Que eu sempre via separada. Eu sempre via separada. Produtividade de um lado e sustentabilidade do outro. Produtividade de um lado e sustentabilidade do outro. Falei, mas que engraçado. Se a gente quer um planeta sustentável. Se eu quero natureza. Olha, gente. Essa planta aqui não é de verdade. Não. Essa é. Essa é. Essa é. Se a gente quer uma natureza viva. Que se sustente. Relacionamentos duráveis. Como é que eu posso viver de forma insustentável? Sim. Então, eu só juntei produtividade com sustentabilidade. E eu via essas palavras. Inclusive, em rótulos de shampoo. ESG, pra lá e pra cá. Então, eu não inventei a roda. Eu só juntei duas palavras. Só juntei duas palavras. E falei, hum. Aqui tem um movimento. Tem uma coisa aí. Aqui tem um movimento. Inclusive, só avançando um pouquinho agora a fita. Claro. Outro dia, eu fui gravar com o Jarbas Homem de Melo. Interpretando Chaplin. Foi super emocionante. E aí, eu pensando alto, assim, com o meu marido. Falei assim, você vê, né, Ti? Nós tivemos vários movimentos masculinos. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Em que os caras aceleravam a esteira. E vai, 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 vai. Que hora que você revê o filme Tempos Modernos, você fala... Você entende muita coisa, né? Entendi. Aí, eu falei assim, olha, agora vem uma mulher. Falando de produtividade sustentável. Aí, eu ouvi assim. Você não acha que você tá... Se achando muito. Eu falei, se eu fosse um homem... Sim. Você estaria me dizendo isso? Então, eu não estou me comparando a essas pessoas. Eu estou dizendo que... No momento em que nós estamos gravando este episódio, em 2024, o modelo que nos trouxe até aqui, ele pode ter funcionado em partes. Mas, em outras, não está funcionando. Porque as pessoas estão adoecendo, elas estão sofrendo, elas estão sofrendo em sofrimento, elas estão em caminhos de adoecimento dos graves. Ou mais, pensando em desistir da vida. Sim. Então, isso me mostra que nem tudo são flores. Claro. Então, a gente precisa só... E aí, o movimento da produtividade sustentável, a síntese é, pra quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, sem perdas pelo caminho. Claro. Porque não adianta você chegar lá. Eu cheguei lá, como especialista em comunicação, na principal emissora de comunicação, pô, cheguei lá. Exatamente. Aí, quando eu chego lá, o que acontece? Adoeço. Ou seja, de quem que adianta? Isso é sustentável? É. É? Não. Obviamente que não. Claro que não. Então, não adianta bater meta e bater nas pessoas. Não adianta alcançar um objetivo e adoecer. Porque depois de uma meta, vem outra meta. Depois de um objetivo, vem outro objetivo. Então, a essência da produtividade sustentável é, pra quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, mas sem perdas pelo caminho. Sim. Mas uma coisa é os funcionários entenderem isso. As pessoas comuns, o chão de fábrica, tudo aquilo que não é gestão. Como que você faz com que as empresas, que o mercado entenda isso? Tá. Ótima, ótima questão. O mercado já tem entendido o porquê. Se você não quiser olhar pra vida, você vai olhar pro dinheiro. Uhum. E hoje, os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das três principais causas de afastamento do trabalho. É. Tá. Tá. Se não é pelo amor, é pela dor. E isso, de novo, estou aqui trazendo dados, tá? Os EPIs da saúde mental, eles veem como essa a resposta. Uhum. Porque eu cansei. Assim como vocês cansaram, eu também cansei de ficar de braço cruzado vendo um monte de dado. Dado. D-A-D-O. Dado. E as pessoas dizem, ah, é, né, mas, ah, isso é um tabu. Ah, mas isso é um problema. Então, chega. Não dá mais tempo. Tá cafona já. Tá. Tá na hora da gente ter um pouquinho mais de maturidade. Olhar pros fatos. Olhar pros dados. E muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? O que eu fiz? Então, como comunicadora. Aliou a experiência que eu vivi com todos os depoimentos que chegam até mim. E eu tô falando de depoimento, Cecília, que é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Posso imaginar. O tempo inteiro. Ou as pessoas chegam em mim querendo me dar um abraço. Uhum. Ou elas chegam chorando. Pedindo socorro. E em poucos casos, elas chegam já assim, habilitadas, tipo, pedi demissão. Ah, sério? Tava sentindo que tinha uma coisa errada. Vi que aquele não era mais o lugar pra eu estar. Fiz um planejamento. Pedi demissão. Nossa, mas eu fico... Dessa altura. Sim. Então, nossa, a Isabela está influenciando a demissão. Não. Não. Não, não, não. Eu tô só promovendo... A tomada de consciência. E a autorresponsabilidade. Sim. A autorresponsabilidade. Então, a gestão, Gabriel, e eu vou te falar pelas empresas que eu estou trabalhando. Existe uma vontade genuína de algumas empresas em transformar. Transformar a cultura. Tá. Só que cultura, eu mudo a longo prazo. Até porque você tem que mudar as pessoas também. E não é simples. Processos, pessoas, percebe? E você protege as empresas nesse sentido também. Porque tem muita gente usando de artifícios, às vezes, legais. Ou achando que esgotamento é burnout. Opa. E você puxa essas pessoas e fala assim, não. Não é isso. Empresa. Vamos saber diferenciar. Assim como acontece também com problemas físicos. Uhum. Tá? Eu me lembro quando eu fui entrevistar o Rafael Hanzel. Que foi aquele sobrevivente da Chapecoense. Ele tá no meu livro. E ele disse, Elisa, quando eu cheguei lá no... No INSS, qual foi o lugar que ele chegou? Ele falou assim, enquanto eu tava querendo voltar a trabalhar, tinha várias pessoas querendo ficar afastadas. Então, de novo, o letramento que eu promovo é pra ambos. É pra prevenção deste lado pra não adoecer. E prevenção também deste lado pra que você não trate cansaço e esgotamento como um problema incapacitante. Nós estamos falando de coisas diferentes. Se você quiser, a gente depois explica. Sim. Então, é muito importante a gente trazer os dados, colocar os dados em cima da mesa e te mostrar. Gestor, não adianta você bater meta e bater nas pessoas. Porque depois vai ter uma outra meta. E mais, se você rodar a fita, mais nem nós vamos chegar em reputação. Uhum. Porque antes, as pessoas que ficavam adoecidas ou eram debitidas, etc., elas estavam doentes e silenciadas. E hoje, elas vão buscar ajuda fora, se não tem ajuda dentro. E quando você vai buscar ajuda fora, você encontra outras pessoas que também estão pedindo ajuda. E aí, o que acontece com a sua voz? Vira um couro. Ainda mais com rede social. E o problema é do indivíduo que está buscando os seus direitos? Ou é de um lugar que ainda não atualizou as ideias? Isso. E que ainda promove um ambiente em que o estilo de trabalho não está legal. Então, vou te dizendo pelas empresas que eu trabalho, vou te contar porquê que eles começaram a querer mudar a cultura. Ou porque os próprios gestores adoeceram, ou porque familiares muito próximos estão doentes, ou tentaram suicídio, e assim por diante. Então, eu não estou falando de algo que me contaram. Eu estou falando de algo que eu estou vivendo, tá? Vendo as pessoas. Então, ainda está pela dor, mas nós já podemos fazer por amor. Certo. Tem um outro conceito que eu acho que vale a pena que você explique aqui pra gente, Isa, que é o da atualização da identidade. Quais são os sinais, assim, de que a gente está precisando fazer uma atualização da nossa identidade? E se isso vale pra empresa também? Opa! Ó, vamos trazer, então, primeiros dados da empresa. Gabriel, você me ajuda a lembrar. Cecília também. Quais foram as empresas que saíram em capas de revista e logo depois faliram? Então, nós estamos falando de Nokia, nós estamos falando de Xerox, nós estamos falando de Kodak. A gente tem um vasto repertório de empresas que não atualizaram a identidade. Que ficaram sentadas em cima de, nossa, meu sucesso chegou até aqui, então agora eu não mudo nada. Síndrome de Gabriela. Tipo assim, ah, eu nasci assim, ganhei dinheiro assim, então agora eu vou ficar assim. Não dá mais. Certo. Tá? A atualização de identidade, inclusive, é um dos últimos capítulos do livro. Que todo mundo acha que é sobre burnout e não é. Sobre atualização, é sobre fazer as pazes com o tempo. A escrita do livro é muito curiosa porque começou muito antes de tudo que aconteceu. Mas é um dos últimos capítulos do livro. Começou quando você falava de tempo, clima, né? Isso. Sobre mapa. As pessoas faziam piada, né? Tipo, o que tá acontecendo com o tempo, Isabela? Essas pessoas estavam angustiadas, estressadas, doentes, assim como eu também tava. Mas eu não me reconhecia, né? Mas vamos lá. E aí, já nem sei mais o que eu tava falando. Atualização de identidade. Aí, é um dos últimos capítulos do livro. O que que acontece? Conforme o tempo passa, não é só fora que muda. Dentro também muda. Esse rolê aqui do Rivotalks é uma atualização. Nossa, bruta. Absoluta de identidade. Vocês sabem o que significa zeitgeist? Sim. Zeitgeist é o espírito do tempo. Do tempo, né? Que é um conjunto de culturas, crenças, costumes, algoritmo, etc. Então, nos Zeitgeist de 2024, nós temos algoritmo, nós temos Spotify, nós temos YouTube e outras plataformas que permitem o quê? Essa conversa. Há dez anos, só há dez anos, isso aqui era impossível. É, não. Podcast era uma coisa estranha de... O que é podcast? Não, e jornalista, para ter credibilidade e ser respeitado, tinha que estar naquelas poucas emissoras. Então, isso é uma atualização de identidade. Eu estou falando aqui de tênis, de roupa colorida, coisas que precisam chegar em quem está disposto a ouvir de forma mais suave. Exatamente. Porque tudo comunica. Eu não preciso estar numa armadura. É isso. Então, por que eu, Isabela, me meti nesse rolê? Na verdade, eu não tive muita escolha, mas eu peguei a minha especialidade em comunicação, com uma dor, com depoimentos e pronto. Ah, então, porque o problema da saúde mental é comunicação. Sim. Como é que você fala sobre isso? Como é que você transmite essa informação? E como que você permite chegar até um determinado ponto? As coisas chegam até um determinado ponto porque você não falou, né? Porque você não comunicou que você está nessa direção. O Gabriel... Ou que ninguém te comunicou. Também. E o mais curioso, quando eu chego em uma empresa, uma organização, uma instituição, um X, e aí as pessoas chegam me olhando como se eu fosse... Mas o que você vai fazer? Falo, me diga qual é a sua dor. Qual é o problema? O que está acontecendo? Não, porque eu acho que é isso, aquilo. Então, vamos supor, qual a idade da sua filha? Sete. Sete. A minha está com três. Sim. Se ela estiver com febre, você vai usar um termômetro. Isso. Se der trinta e oito, você vai fazer o quê? Eu vou dar um remédio. Um remédio. Se der trinta e nove, você vai fazer o quê? Ligar para a pediatra. E se der quarenta? Vai para o hospital? Direto. Diferença de um grau. Você tomou... Você teve comportamentos super diferentes. Então, muita gente está querendo resolver problema, mas não sabe qual é o tamanho do problema. Onde está o problema. E não está disposto a resolver o problema. Agir em cima de cada grau. Então, a atualização de identidade é... Pega o termômetro, põe no bar do braço... Hum... Estou precisando do quê? Então, primeiro, tem que reconhecer as mudanças que estão acontecendo ao meu redor. Aceitar que, se está mudando fora, também está mudando dentro. E o quanto eu estou atenta para essas mudanças... E não vai adiantar bater pezinho, cruzar braço e... Ai, não quero mudar. Tudo bem, é uma decisão, mas vai trazer consequências. Então, atualização de identidade, só para fechar, sabe o que acontece? Você descobre um monte de comportamento tóxico. Na prática, é assim, ó. Há 70 anos... Vou dar um exemplo, tá? Há 70 anos, os nenéns faziam propaganda de cigarro. Hum... Né? Os médicos faziam propaganda de cigarro, etc. Podia fumar dentro do avião. Isso. Hoje, não pode mais. Hum... Tá? Não estou dizendo que está certo ou errado. Mas estou dizendo que no passado era assim. E agora não é. Plutão, coitado, já foi quando dizia planeta, volta planeta, não é planeta, é planeta. É... É... É cinto de segurança, né? Cinto de segurança. Então, por exemplo, ah... Outro dia, uma pessoa estava me dizendo, não, mas o cinto de segurança, eu só vou usar se eu precisar. Eu falei assim, olha só. Se a velocidade do carro aumenta, e nós temos o equipamento para nos proteger, você está dizendo que isso é ruim? É. Ah, não, no banco de itais não precisa, não. Dentro da cidade não precisa, sério? Tá. Então, assim, nós vamos vivendo as mudanças fora e não vamos querendo atualizar dentro. Uhum. Uhum. Vai dar ruim. Claro. E vai dar ruim porque, no fim, tá? Então, qual que é a última linha do Excel da atualização de identidade? Faxina. Como assim? Faxina. Limpar o que não é necessário. Eu, com 43 anos, Cecília, eu tenho que fazer escolhas hoje muito mais assertivas do que antes. Por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 3 anos. Então, se você me dissesse assim, Isa, qual que é o restaurante pra gente sair em São Paulo? Não tô sabendo. Mas se você me perguntar qual é a fralda que segura o xixi por 12 horas, eu sei. Sim. Isso significa que aquelas pessoas com quem eu me relacionava, com quem eu saía, eu não gosto mais. Não, claro que eu gosto. Mas, neste momento, meu estilo de vida não permite. Então, é. Tchau, gente. Já eu volto, tá? Se for ainda pra gente se encontrar, eu tô aqui. É curioso, se eu te perguntar assim. Uhum. Pegou? É faxina. É faxina de pessoas, gostos, relacionamentos. Então, por exemplo. Pra não te levar a uma frustração. Não só a frustração, mas a perda de tempo, Gabriel. Sim. Porque, no fundo, tá? Claro. No fim da nossa conversa, você vai falar. Nossa, então tudo é uma questão de gestão do tempo. Sim. Ser produtivo. Sustentavelmente. Exatamente. Como é que você vai fazer o que você quer fazer, mas de forma que seja prazerosa. Não precisa ser penosa. O seu talento, ele pode ser transbordado de forma prazerosa e não penosa. E você sabe do que eu tô falando. Então, Gabriel também. Porém, as nossas características positivas, elas precisam ser usadas a nosso favor. Uhum. Pra que a gente possa servir, e pra mim, nós estamos aqui pra servir, mas de uma maneira em que eu também não precisa morrer. Claro. Mas é por isso que o autônomo acha que ele tem mais qualidade de vida do que quando ele é CLT? Pode ser. Pode ser. Porque ele toma conta do tempo dele? Não tem ninguém mandando nele? Em outras, não. Não. Óbvio. Não é pra todo mundo. Eu sempre falo isso. Mas o que eu vejo é muita gente falando. Eu sou muito mais feliz sendo autônomo. O que eu vejo, né? O que eu estou vendo agora. É... Porque as pessoas estão tendo mais outros canais. Na minha realidade, né? No meu métier. Mas isso que a Isa falou, eu entendo da seguinte maneira. A pessoa gosta de jantar fora. Sempre foi essa. Isso foi parte da identidade dela. Isso. Virou mãe. Isso. Aí alguém vem e pergunta. Vamos jantar fora? A atualização de identidade seria você dizer, tá, mas tem que ser num lugar que ali eu tenho estrutura pra deixar minha... Quer dizer, você deixa de... Você não deixa necessariamente de fazer aquilo com que você se identifica, mas você atualiza aquilo pro seu momento da vida. Ou também não. Então, por exemplo, se você me chamar pra uma churrascaria que tem a Play, tô lá o dia inteiro, a Angelina vai ficar lá brincando. Agora, não, Isabela, tem um restaurante, nossa, super show, acabou de abrir. Chiquíssimo. Eu ia dizer assim, cara, adoraria, mas neste momento, não. Não vai dar. Então, assim, no fim das contas, Cecília, conforme o tempo passa, a gente vai mudando de responsabilidade. Elas vão aumentando, vão mudando, mas o nosso tempo continua o mesmo. É isso. Então, ou eu faço escolhas mais coerentes com quem eu sou hoje, ou eu vou adoecer. A grande origem de pessoas adoecerem é querer dar conta de uma agenda hoje com as características que tinha ontem. Quando você começa a trabalhar de madrugada, com a idade que você tem, você não consegue mais tolerar, ou o seu corpo não consegue mais se adaptar àquele contexto? E se fosse 10 anos antes, tranquilo. Não, eu trabalhei durante a madrugada, de fato, com 22 anos e trabalhei depois com 38. Foi diferente? Ah, absolutamente diferente. Com filho, sem filho. Nossa. Acordando às 3 da tarde, indo pra academia, acordando, não acordando, ficando acordada direto e dormindo 4 horas por noite. Exato. Porque tem casa, tem filho, tem marido, tem conta. Sério? Ah. Ah. Mentira, né? Tem um babado pra contar pra vocês. É. Meu marido me contou agora de manhã assim, Isabela, você não sabe qual foi a palestra que deram lá na empresa? Ah. Sobre congelamento de óvulos. Óvulos. Congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos. Congela. Depois você pensa nisso. Mas é muito doido. Isso não é grave? A empresa... Isso não é grave? Poxa. Enquanto tem empresas que já estão tentando, eu vi você conversando com uma pessoa que falou que, você falou assim, empresa existe, ela falando que a empresa começou a se preocupar por que as mulheres não engravidavam na empresa. Incrível. A empresa parou e falou assim, a gente quer saber por que não tem mulheres com filhos. Totalmente na contramão do que a gente tá acostumando. Porque a gente não tá criando um ambiente que a mulher se sinta à vontade para engravidar? Ou seja, tem alguma empresa pensando nisso? É, a minha esposa recentemente fez uma mudança de emprego e aí na entrevista pra esse novo emprego, ela perguntou pro RH como seria a questão de uma eventual licença maternidade. E ela voltou pra casa e foi me contar e ela disse, na hora que eu fiz a pergunta, eu imediatamente já me arrependi e comecei a pensar, meu Deus, mas que bobagem que eu fiz. E aí eu virei pra ela e falei, não, eu entendo o que você tá dizendo, mas assim, também pensa na seguinte maneira, se a empresa achar ruim que você perguntou sobre licença maternidade, não é uma empresa, é onde você quer estar. É um sinal. E aí você tem que estar com a sua saúde mental muito em ordem pra reconhecer isso como um sinal e tomar uma decisão. Mas quase ninguém tá com a saúde mental em ordem, não é isso? Fala, fala, o que que você acha? Na planta de verdade, aqui ó. Gabriel, vamos lá. A gente tá com uma epidemia de probleminha ou não tá? Ou é só impressão? Fala, Isabela. Padiária, Brasil Camargo. Cecília, vamos lá. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nós estamos com mais problemas de saúde ou nós estamos verbalizando mais as nossas dores invisíveis? Com certeza. Agora a gente consegue diagnosticar também. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Tem mais homossexual no mundo ou eles estão mais à vontade pra serem eles mesmos? Claro. Vou trazer mais uma provocação. O tempo tá passando mais rápido ou nós estamos passando mais rápido pelo tempo? Que foi o que me pautou pra escrita do livro. Sim. Aí minha ficha caiu sabe quando? Quando eu cheguei num sujeito, 2.300 anos... Tito Mácio Plauto. Tito Mácio Plauto. Dramaturgo, 2.300 anos. Ele, por ser dramaturgo, e esse é um texto traduzido pela Unicamp, então não é que... Que legal. Ah, eu achei. É, não. No blog X. No Google Coats. Não, não, não. E ele diz assim, ó. Que os deuses arruinem o sujeito que primeiro inventou as horas, e mais ainda, aquele que instalou um relógio de sol. E pobre de mim, triturou meu dia pedacinho, pedacinho. Então, há 2.300 anos. Você entende? Quando a gente amplia a foto, você fala, hum, então as pessoas estão adoecendo mais, ou nós estamos sabendo? O tempo tá passando mais rápido, ou nós é que estamos iludidos com tantas ferramentas fazendo mais coisas? Essa percepção já existia há 2.300 anos. Mas você sabe que a gente fez uma reflexão sobre essa frase. Conta. Quando a gente foi estudar sobre você. Gente, eles estão demais, eu quero trabalhar com vocês. E aí, o que que a gente pensou? Toda mudança tecnológica provoca esse tipo de sentimento. Porque a tecnologia do Plauto, em 2.300... Ah, quer dizer, 300 antes de Cristo, há 2.300 anos. Naquela época, o advento do relógio de sol é como hoje, pra gente, a internet, assim, fazendo um paralelo, né? E o nosso consumo desenfreado de redes sociais. E é isso que eu trago no livro. Eu cheguei até o MIT, tá? Cheguei até o MIT. A gente não mostrou direitinho. Dá um tempo como encontrar limite em um mundo sem limites. Bom demais. Primeiro, eu entrevistei todos os físicos e astrônomos do Brasil, pra entender, assim, tem certeza que a Terra não tá girando mais rápido? Aham. Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza. E é curioso, né? Porque quando a gente abre o nosso radar pra uma pauta, não sei se vocês são assim, mas na época, em 2017, quando caiu minha ficha, tipo, hum, esse assunto tá chegando muito pra mim, eu não posso deixar isso passar. Claro, olha só, pega a visão, claro que já estava acontecendo um movimento fora, que eu não posso nem trazer dados, mas eu tava esperando um milagre. Sempre estamos à espera de um milagre. Sempre estamos. Então, aconteciam mudanças fora, eu estava muito incomodada com tudo que tava acontecendo fora, mas eu tava ainda esperando um milagre. E aí, naquele momento, eu falei assim, ah, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar, então, a dedicar minha energia, né? Não vou, não vou, imagina que eu vou agora fazer um esporte, ou que eu vou fazer uma coisa de lazer, eu vou escrever um livro, né? Porque aí eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Claro. Se eu não tiver trabalhando, eu tô trabalhando. Você é produtiva. Produtiva. Isso. Aí, eu começo a pesquisar esse tema e chego num texto de 2014, do Frei Leonardo Boff, no Jornal do Brasil, em que ele tinha ido participar de um encontro na Europa, e nesse encontro, os outros especialistas teólogos e tal, disseram, o dia não tem mais 24 horas, o dia tem 16. Tá explicado. Agora eu entendi, porque eu não consigo dar conta das minhas coisas. E aí, eu fiquei tão encafifada com aquilo, que aí eu fui atrás, então, dessa resposta. E aí, eu falei com o Frei, falei com 150 pessoas. Eu chego até o MIT. Tem certeza, tem certeza, que o tempo da natureza não mudou? Não. Então, o que aconteceu? Nossa, a cabeça aqui não tá indo. Aí eu vou pra outra galera, eu vou falar com os especialistas da área da saúde, e aí que eles que me levam pra parte da tecnologia, do transporte e da comunicação. Então, a tecnologia, a velocidade é sinônimo de progresso. Sim. Sinônimo de progresso, quanto mais rápido, mais isso, mais aquilo. Mas a gente precisa, então, de novo, ver o movimento da produtividade sustentável e dizer assim, tá. Só que, se eu só acelerar, e se eu não descansar um pouquinho, se eu não desacelerar pra continuar em movimento, eu morro. E eu uso um outro exemplo. O carro já teve câmbio mecânico e automático, mas dois pedais continuam. Freio e acelerador. Sim. Freio e acelerador. Que é o que vai fazer você movimentar e parar. Freio e acelerador. Então é, acelera, freio e acelera, freio e acelera, freio e acelera. Se você quiser só acelerar, é uma decisão. Onde você vai parar? Ou você vai bater em algum lugar. Você vai provocar um acidente. Você entende? Então, eu tô trazendo essas analogias. Claro. Pra te mostrar aqui. Quando eu olho pro retrovisor e entendo, hum, não estamos assim de um dia pro outro. Assim, como eu tô dizendo, com todas essas crises. Com essa sensação. É, não. Então, a sensação, a percepção da falta de tempo não é de hoje. E é evidente, aí a história, no livro eu conto vários episódios, a história vai trazendo registros de, tipo, teve um filósofo alemão que ele disse assim, mas por que a gente precisa de quatro jornais no país? Quatro jornais num país? Pra quê tudo isso? Com as jornais impressos. Percebe? Aí você vai falar assim, ah, Isabela, e agora? Onde a gente vai chegar com essa história? Quando eu fui entrevistar o presidente do Google, o Fábio Coelho, eu falei, Fábio, como é que vai ser de nós? O que vai ser de nós? É, porque como que você equilibra a sanidade mental com o tempo de tela, que é cada dia maior, né? Quer resposta? Por favor. Fábio, porque assim, a gente não tira as coisas do nada, né? Não. A gente tem que ir, vamos lá, buscar a fonte. A gente vai buscar. Ô, Fábio, você que está aqui, né, nessa maior empresa do mundo, é uma das maiores empresas do mundo, mas tecnológica, o que vai ser de nós? Aí ele falou assim, Isabela, olha só, houve um período em que a escassez de alimentos fez as pessoas desenvolverem agricultura, tecnologia, etc, etc. Hoje você tem movimentos de veganos, vegetarianos, etc, etc. Olha que lindo isso. A redução da produção. Olha que lindo isso. Então, nós vivemos momentos de muita escassez de informação, de acesso, etc. Só que agora você vai ter movimentos coletivos ou individuais de, não, agora eu desligo. Agora, né, eu paro. E aí outro dia eu fiz até uma brincadeira, eu estive lá recentemente, eu falei assim, se eu reclamar que a internet é responsável pelo que está acontecendo, é a mesma coisa que eu atribuí o excesso de peso da população ao mercado. Ah, então a culpa é do supermercado, que está me colocando tudo isso aqui à disposição. Pegou? Não, total. De novo, voltamos para a autoresponsabilidade. Sim. Então, de novo, eu posso culpar fora e achar que eu estou aqui, ó, estou linda, estou pianinho. Por isso que eu falo muito de comportamento tóxico e ambiente tóxico. Não adianta também eu reclamar só do ambiente, que é tóxico, se eu também tenho comportamentos tóxicos. Ou seja, você não diz não, você não sabe dizer agora não. Por enquanto. Chega, por enquanto não. Não posso agora. É, porque no livro você também fala sobre a importância da gente não sobrecarregar a nossa cabeça com o excesso de informação. Aí vem a minha pergunta, você é jornalista e... E estudiosa. Não, jornalista e estudiosa e a sua área principal, a área de atuação hoje, é nas redes sociais. Então, assim, mesmo que você entre para postar e não para consumir, você acaba, invariavelmente, consumindo algum tipo de conteúdo. Como que você faz? Angelina não curte muito que você fique no celular, inclusive, né? Como é que você sabe? Me respeita, Isabela Camargo. Aqui tem jornalismo. Deixa eu te contar uma coisa, Cecília. A Angelina me devolve para mim. Sim. Que coisa boa. Que bonito isso. A Angelina me devolve para mim. Sim. E ela tem três anos, mas assim, pode estudar, gente. Essa menina deve ter mais idade, né? É igual a Eduarda. Eduarda, eu digo que é uma adolescente de seis anos, de sete anos. Então, que isso, né? Bom, aí, ela não precisa fazer birra. Eu já tenho esse senso de presença e tempo com ela é com ela. Ou quando eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu faço? Comunico. Filha, minha mãe está resolvendo aqui um problema. Ou está resolvendo uma situação. Já nós vamos brincar. E ela já entendeu. Ela já entendeu. Mas eu prefiro comunicar o tempo todo. Tá? Então, como é que eu faço isso, Gabriel? Limite. Delego. E pratico alienação consciente. Tá. Alienação consciente. Amo. Alienação consciente. Fala assim, Isa, você viu tal coisa? Eu não. Não faço nada. Você ficou sabendo? Não. E não é porque eu estou fazendo isso como ato de rebeldia. Não. É um ato de autorresponsabilidade. Claro. Recentemente mesmo com o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o que eu faço? Eu assisto um produto de domingo e falo com uma amiga que está lá em Porto Alegre. Pronto. Isso é suficiente para eu poder fazer minhas contribuições. A partir de agora você vai assistir o Rivo News às sextas-feiras, meio dia e meia. Aí você vai se informar, que é o nosso resumo semanal de notícias. E aí depois você conversa com a amiga. Gente, eu quero trabalhar com vocês. Vai ser um prazer. Peraí, aproveitando que você falou em Angelina. Temos uma pergunta. Temos uma pergunta. De um convidado. Minha amiga, minha irmã, Isabela Camargo, eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Eu sei que você nunca desejou, nunca sonhou ser mãe. Até que chegou a Angelina, minha filhada. E aí eu quero te perguntar. Você tinha noção do quão incrível seria a maternidade na sua vida? O que a maternidade representa hoje para você? O que a Angelina representa hoje para você? Um beijo, minha amiga. Ah, e será que eu vou ser Dinda de novo? Será? Estou escondendo a barriga. Não. É porque, de fato, ficar nessa posição aqui, ó. Evidencia. Vai aparecer aquelas mortadelinhas, sabe? Aquelas mortadelinhas com a cordinha assim na carninha. Ô, Dinda, amo você. Para quem não reconheceu a voz, é a Annie Lotherman. Ela vai aparecer. Ah, ela vai aparecer na edição? Ai, como vocês são chiques. Isso é curioso. Eu nunca tinha pensado, não. Eu já... Logo que eu mudei de band para Globo, eu era casada. Meu primeiro marido, eu me separei, inclusive. E eu tinha muito mais certeza de não ter filhos do que ter filhos. 2012, né? É. Muito mais certeza de não ter filhos do que ter filhos. Aí, roda a fita, em 2019, então, depois de tudo que aconteceu, aí eu já estou com um relacionamento muito sólido com o Tiago Godoy, que é o meu marido. Passou aquele auge da pandemia. Falei assim, tia, olha só, eu estou com 39 anos. Eu vou parar de tomar de concepcional? Porque vai demorar muito, né? Para engravidar. Então, vamos deixar agora Deus agir. Vamos deixar Deus agir. E aí, logo eu engravidei da Angelina. Mas, curioso, mas o que fez você querer agora, em 2019, ter tido filho e antes não? Se antes eu não tinha... Se antes eu não me respeitava... Eu não me respeitava. Como é que eu ia pensar em gerar uma vida? Tanto que quando me perguntam, como é que você conseguiu ter filho depois de ter o burnout? Disseram, olha, eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio. De verdade. Mas você não fazia isso conscientemente. Não tem poesia nenhuma nisso, tá? Conscientemente. Você sabe disso hoje. Não tem poesia nenhuma nisso. É fato. Fato. Quando eu me permito pensar... Hum, agora eu estou... Ui, bem... Quem sabe? Posso pensar nisso. Então, vamos deixar Deus agir. Você entendeu? Que doido. Virou mesmo essa chave. Foi... Por isso que... Atenção. Sem invalidar a dor de ninguém que você está tentando. Por que você quer ter filho? Porque a sociedade mandou você ter filho. Você quer mesmo. Você quer ser instrumento de um ser que aí você perdeu o seu tempo. Ou seja, quando eu falo perder o seu tempo, você não é mais dona do seu tempo. Você vai se despir de milhares de coisas que você acreditava. Enfim. É assim. E aí, quando eu engravizo da Angelina... Agora, olha que curioso. Eu não tive depressão pós-parto. Eu tive depressão durante o parto. Durante o parto? Gabriel até deu uma... É. Por quê? Eu nem sabia que isso existia. Sim. Inclusive, é mais comum, evidente, do que se fala, porque não se fala. É. Lógico. Como é que você vai falar que você está com depressão com um momento tão genuíno desse? Então, olha só a história. Eu queria... É tudo pressão, né? Eu queria. Meu marido queria. Eu tinha um repertório do meu marido que eu não conhecia, que era de família. Família ali... Não que eu não tivesse família, mas o modelo de papai, mamãe e filhinho, tá? Isso. Então, tudo aquilo também contribuiu pra querer. Aí, eu engravido. Depois de alguns meses, eu falei com a minha psiquiatra, eu falei, doutora Camila, tem alguma coisa errada. Eu quero, Angelina. Eu tô saudável. Tá tudo sério. Mas por que que eu tô triste? Ela falou, há quanto tempo você tá triste? O que que tá acontecendo? Porque tristeza é diferente de depressão, tá, gente? Aí, ela pegou e falou assim, olha, Isa, você tá vivendo uma coisa que poucas gestantes falam, é uma tristeza que acontece durante a gestação, porque você, como aos 39 anos, a única coisa que você foi até agora foi você mesma. Sim. Vou me despir de mim mesma. Ali foi a primeira atualização de identidade. Aí, ela desligou, me recomendou um dos únicos remédios que a gestante pode tomar. Ela falou assim, olha, isso aqui vai te ajudar a segurar. Agora, olha só. Aí, eu não quero tomar remédio. Aí, você tá colocando em risco a própria saúde de quem você tá gerando, porque se você não estiver bem, o neném não tá bem. Exatamente. Aí, eu falei assim, doutora, é seguro, seguro, beleza? Desligou o telefone, eu... Então, eu estou já sofrendo porque eu vou ter que deixar de ser aquela pessoa que eu sempre fui. E a única coisa que eu sei ser... Ligeiramente ansiosa, né? Já sofrendo por antecipação. Mas olha só. Mas são quase 40 anos. Se muitas mulheres não vão poder... E agora é a mãe da Angelina. Pronto. Imagina o quanto as mulheres não vão poder se identificar com isso. E tá tudo bem. Então, dependendo da idade em que você engravida ou que você adota também, né? Uma criança, você vai deixar de ser aquilo que você sempre foi, a sua única referência. E já existe a cobrança do quê? De você ser uma boa mãe ou uma mãe displicente? Uma mãe que acerta ou uma mãe que erra? Eu preciso ser uma boa mãe e não posso esquecer de ser uma boa esposa. Quando o filho nascer. Você acha que não dá um tipo... E agora? Então, foi isso que aconteceu. Então, a Angelina, ela me devolve pra mim hoje. Eu amo a maternidade na maturidade. Que bom que eu fui amanhã aos 40, sabe? Ah, e falta energia pra uma brincadeira, mas sobra paciência e tolerância pra outras coisas. Que se eu tivesse naquele esquema de redação... Nossa, todo domingo, Cecília, você tem uma coisa que eu penso todo fim de semana. Todo, todo fim de semana. Eu tô lá fazendo café. E ela brincando. E aquela bagunça toda. Eu falo... Ainda bem, né? Que eu tô aqui fim de semana em casa. Ninguém sabe o valor do fim de semana. Eu me lembro de ter uma repórter... A gente pensa muito isso também. Teve uma repórter que trabalhou comigo, agora eu não lembro qual foi a emissora, e ela falava assim, de domingo, a criancinha lá e... Mãe, você tem que ir mesmo? Nossa. Ai, nem me lembro. Quando eu voltei de ser demitida, eu cheguei no aeroporto, eu comuniquei a Duda imediatamente. Falei, Duda, mamãe não trabalha mais na Globo. Ela levantou os dois bracinhos e comemorou. Tem noção? Tenho. A Duda sabia mais, né? E aí, ela falou assim pra mim... Atenção. Ela olhou pra mim e falou assim... A época com seis anos. Cinco? Cinco. Cinco? Cinco anos. Ela olhou pra mim e falou... É, não, não. Seis, tá certo. Que ela fez sete no final do ano. É isso. É que parece que tu já faz dez anos, né? É isso. Ela olhou pra mim e falou assim... E o que você vai ser agora? Youtuber? Mudança de geração. Zayt Gás. Total. Zayt Gás. Total. Outra referência. Total. Outra coisa. Total. Entendeu? Total. Agora, Isa... Agora, posso fazer uma pergunta? Se você quiser, não responda. Como foi pra sua família? Muito difícil. Ainda é. O oposto. O oposto. Eles apoiam. Com certeza estão assistindo nesse momento essa entrevista. Por favor. Mas pra eles é muito mais difícil por não entenderem... Capitou? Isso. O que é mudança? Isso. O que é atualização de identidade? Com certeza. E o papel da Duda nesse momento. Nossa. Pra mim, especialmente. De me fortalecer. O apoio. Que legal. Agora, Isa, você sempre falou nisso. E eu estou falando isso com base em pesquisa. Eu fui ao seu blog até 2007. Foi. Você sempre falou de saúde no trabalho. Você sempre falou de parar pra pensar. Sim, senhora. E vou te dizer mais. Você separou uma frase que é o seguinte. Você atrai tudo o que agradece e tudo aquilo que se queixa. Tudo é atraído pra você graças às imagens que você tem na sua mente. Você escreveu isso em 2008. Caramba. 2008. 10 anos. Na Band. Na Band. Tá? Você fala de tempo, minha amiga. Desde que você faz... Não, 10 anos não. 16 anos. 10 anos antes do burnout. Ah, sim. Sim, sim. Sim, sim. Ai, gente, essa hora fica fazendo conta, né? Ela faz. Ela tem referência ao tempo desde que ela faz isso aqui, ó. É. Fantasia. Não, por isso que eu tô amando. Pode ficar umas três horas. Ser entrevistado de gente inteligente é outra coisa. Total, total. Você já faz referência ao tempo. Assistimos vários episódios, inclusive. Desde essa época, minha filha. Em que não existia chapinha. E vou te dizer mais. Não existia invisalign. Agora, agora sim você vai ficar nervosa. Você sabe o que te faz bem desde os seus... Sei lá. Deve ser 10, 11 anos de idade. Porque você começou a fazer aula de piano com 7 anos por imposição do seu pai. Seu pai falou que você vai fazer piano. E aí você tinha que tocar música clássica. Aquela coisa toda. Eu tô com tenso. E aí você virou... Eu não sei o que ela vai perguntar. Sensacional. E aí você virou pra sua professora e falou assim. Eu preciso de algo mais popular. Me dá uma música legal. E aí ela te começa a te dar a partitura dos Beatles. E aí é que sua cabeça explode e você fala. Isso aqui é bom de tocar. Total. Você entende que você faz isso desde sempre? Esse movimento que você tá fazendo agora, você sempre fez? Você sempre buscou a libertação através daquilo que te agrada? No divã com Cecília Flech. Mas é verdade. Fez um crochê. Se esse estúdio não fosse fechado. Curioso. Se esse estúdio não fosse fechado, você ia estar fumando aqui dentro. Eu faria todas as entrevistas fumando também. Tristeza. Gente, a gente precisa fazer isso com plateia. Cecília do céu. Vocês dois, pelo amor de Deus. Bora fazer isso com plateia. Porque eu acho que você não tem essa noção. Você tem que visitar o seu blog. Você conta. É, mas é verdade. Você conta. Você conta, não. Você... Mas olha como é doido. É aquilo que a gente tava falando mais no início do nosso papo. Sobre o... Quanto o meio no qual você tá inserido... Vai me dando quem você é. Ele serve como tapadeira de cavalo. Antólios, né? Isso. Se ela já escreveu sobre isso dez anos antes do grande burnout da vida dela, né? Qualquer pessoa pode se perguntar, mas onde tava isso? Porque em algum lugar de dentro de você tava, né? Você sempre foi namas bullshit. Sempre. Traduza, por favor. Sabe aquele... Namastreta? O que junta tudo de namastê. Tem postagem de yoga, tem postagem de pôr do sol, tem postagem de saúde mental, tem postagem... Tudo. Sim. Tudo tá ali. É, no fundo, agora você trazendo isso, eu vou confessar aqui uma coisa. Quando eu trabalhava na Band, meu sonho era ser repórter de saúde. Sim. Eu via a Sônia Blota, eu via... Mas você fazia sabe o quê? Reportagem focada em economia. O tempo inteiro. Não. Muita. Não, pouca. Muita. Vai ver o seu blog. Muita. Eu nem sabia que meu blog ainda tá no ar. Você fez séries especiais. Sobre economia, sobre imposto. Sim, sim. Muita. Muita matéria de economia. É o que mais tem. Gente, deixa eu falar com a minha equipe. Alô, gente. Tira o blog do ar. Tira o blog do ar. Aqui, aqui, aqui. Alô, tira o blog do ar. Cecília, olha só curioso. O meu sonho na Band era sempre fazer reportagem de saúde. Eu lembro de ver... Eu tô tentando lembrar o nome da outra repórter. Bom, Sônia Blota, que hoje tá na França, fazia reportagem de saúde. Eu amava isso. Amava. Tá? Quando eu ainda trabalhava no SBT como bailarina, e aí eu fui pro rádio, e aí depois do rádio eu fui escolher faculdade, era entre jornalismo e psicologia. Fui pro jornalismo porque eu já estava na TV. Aham. Mas se você queria ser repórter, Isabela, nunca considerei. Você sonhava em trabalhar na Globo? Nunca sonhei. Você entendeu? As coisas foram acontecendo. Aí, quando eu estou na faculdade e chego no Band News como apresentadora, e a Maria Beltrão, a turma da primeira fase da Globo News, eu falei... Ah, meu Deus! Detalhe, eu tava na Band News, entendeu? Era genérico, era concorrente e tal. E aí, eu achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, mas já sabendo que eu não tinha passado pela reportagem. Aí eu tento sair da apresentação o tempo inteiro, eu falo, mas eu não posso ser apresentadora sem ter sido repórter. Ai, cara, a gente é um total separado no nascimento. Você também pensou isso? A sua primeira apresentação no jornal da Band foi no dia 7 de fevereiro de 2010. Em 2010, 2009, é quando eu entro na apresentação sem ser repórter, na madrugada, também. E aí eu falava, mas eu tenho que ser repórter antes. Por que que estão me botando pra ser apresentadora? Total, total. Mas, por exemplo, o que você mencionou, uma apresentação da Band, mas antes eu tinha ficado três anos no Band News só apresentando, apresentando, até que aconteceu uma grande tragédia com o avião da TAM. Isso. E depois uma outra tragédia lá no buraco do metrô. Ele filmou dois divisores de água, assim, em que, naquele momento, eu precisava do repertório da rua. E aí a gente tá ali naquele embromation, né, naquele somebody love, e não tinha Google, você não tava com informações o tempo todo, tinha que segurar horas, né, uma transmissão. Naquele momento, eu cheguei pro meu chefe, Humberto Candil, ele sabe disso. Falei assim, Humberto, chega, eu sou uma fraude. Pelo amor de Deus, Humberto. Eu preciso fazer reportagem. Isabela, para com isso, você já isso, isso, aquilo. Tá bom. O que que aconteceu? Quando eu tava no Band News, eu pedi tanto pra sair, que aí, atrai, né, um amigo que tava trabalhando no SBT, falou assim, Isa, vai ter um jornal à tarde, um programa à tarde, e eles vão abrir vaga pra 11 repórteres, e como você quer muito ser repórter, eles disseram que, vamos lá, pra ter uma conversa, eu, opa! Agora. Mudo do Band News para o SBT, pra fazer reportagem neste programa. Mas o programa é mais de entretenimento, né? Mais de entretenimento. Olha isso. Olha você. Olha você. E aí, quando eu chego lá, onde me colocam? Apresentação. Aí, roda a fita, o Iwop subiu lá, porque eles mudaram todos os apresentadores, etc. Mas o Silvio não teve paciência mais, e tipo, acabou. Aí eu tava sem emprego, mas trabalhando ainda na SBT, com um contrato. Como que vocês vão me pagar e eu não vou trabalhar? Como eu ainda fazia voz no Grupo Bandeirantes, na Rádio Sul América Trânsito, e eu voltava sempre ali no grupo pra gravar pra rádio, eu encontro o chefe de redação da Band. E ele me diz assim, eu não acredito que você saiu daqui querendo ser repórter. E eu aqui com vaga de reportagem e tal, eu falei assim, ué, mas eu não podia passar por cima do chefe do Band News, etc. Não, e estou dizendo isso, gente, pra todos que são estudantes ou não, existem hierarquias, a gente precisa respeitar, mas... A gente tem que comunicar o que a gente quer. Pronto. Aí, ele falou assim, você voltaria? Eu, agora? Hoje. E aí eu volto pra ser repórter na Band. Dias depois, me colocam na apresentação. Aí eu fico substituindo apresentadores e fazendo reportagem. Eu desconheço alguém assim. Até que eu recebo uma menção rosa no Prêmio ESO por uma série dos vizinhos do crack, e aí eu sou chamada pela Globo pra ser repórter. E aí quando eu chego lá eu faço o quê? A apresentação. Pouquíssimo tempo depois. Pouquíssimo tempo depois, mas aí eu substituía, tá? Substituía, fazia previsão do tempo, reportagem... Mas foi muito rápido. Previsão do tempo, reportagem e apresentação. Previsão do tempo, reportagem e apresentação. E aí é muito engraçado... O que alguém de fora vai entender. Nossa, muita oportunidade. Sim, muita oportunidade. Mas se você não tiver recuperação em ter jornadas, isso se torna a armadilha da competência. A armadilha da competência. Que é o... Como é que é? Toda proatividade... Toda proatividade será devidamente punida. É um mantra que eu acredito que muitas empresas têm. Não é? Ah lá, tá falando, João. Toda proatividade será devidamente punida. É muito impressionante. Você entrou na TV, na Globo, na TV. Eu sempre falo na TV como se fosse a única. Julho de 2012, tá? Em fevereiro de 2013, você teve a primeira amidalite lingual. Como é que você sabe disso? Já era um sinal. Ela pegou a sua ficha médica. Você teve acesso? Você tem noção disso? Julho de 2012, fevereiro de 2013, você teve a amidalite lingual. Eu nem sabia que isso era possível. Você quer que eu te conte uma outra coisa que aconteceu no primeiro dia de trabalho? Primeiro dia. Primeiro dia. Conta. Nós estamos falando sobre sinais. Estamos falando sobre presta atenção. O que o universo está te dizendo. O que o seu corpo está te dizendo. Enfim. Quando eu trabalhei no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu era voz. Eu fazia voz. Sim. Da Rádio Sul América Trânsito, pra quem não conheceu ou não se lembra, antes do GPS, antes do Waze. Aliás, quando poucas pessoas tinham acesso ao GPS, antes do Waze, era uma rádio aqui em São Paulo que falava sobre condições do trânsito. Então eu fazia voz na Rádio Sul América Trânsito, eu gravava lá as chamadinhas. Eu fazia voz para a bande. Então algumas chamadas da TV eu fazia. E depois eu fui voz da Rádio Bandeirantes. Então no Grupo Bandeirantes, eu era conhecida por ser a voz do Grupo Bandeirantes. Tá. Só que eu estou aqui conversando com vocês já faz uma hora. Nós estamos conversando normalmente. Eu estou impostando a voz? Não. É impossível. Se você quiser eu imposto. Uma hora. É isso. Se você quiser agora, eu posso impostar a minha voz. Exatamente. Então é impossível você falar com a voz impostada por tanto tempo. Então a minha voz é essa. Acabou. Ponto. Quando eu saio do Grupo Bandeirantes de Comunicação e chego na Globo, no primeiro dia, primeiro dia de feedback, de reportagem, primeiro dia, a chefe do jornal olha para mim e fala assim, ai, mas a sua voz é muito estranha. Você imposta a voz. Eu consigo ouvir. E aí, dali eu, bom, primeiro que eu, não sei como, mas eu perguntei, mas desculpa, eu não imposto a voz, essa é a minha voz. Como é que você quer que eu faça? Aham. Aí a pessoa ficou muito irritada por eu ter perguntado. Então tá, então se você não gosta disso, como é que você quer que eu faça? Não, me dá uma direção. É isso. Me dá uma direção. E aí ela ficou mais nervosa ainda, aí eu vou para o banheiro, choro, vomito. Isso foi no primeiro dia. Mas foi muito bom isso ter acontecido, por quê? Falei, hum, aquele ponto que era visto como uma característica positiva, lá aqui não é. Aqui não é. Então foi muito importante este sinal para que eu ficasse mais ainda em alerta. Claro. Né, do tipo, olha só. O tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro de ter feito fono com a Leny Quirilos, que é a melhor fono do mundo. Leny, amo você. E ela me dizia, Isa, mas nós vamos ter que dar uma amenizada no seu tom de voz. E o Leny, mas... E agora? Bom, resumindo. Na Globo eu não fui voz de nada, mas eu precisei passar pela Globo para hoje ser voz de uma mensagem que precisa de comunicação. Claro. Olha, que coisa, né? E nesse momento, Isa, lá, tá? Não estou te perguntando hoje com o seu autoconhecimento que você adquiriu. Após esse processo todo. Nesse momento, chegou a passar pela sua cabeça alguma coisa do tipo, não, que isso, a minha voz é boa, o problema está com eles. Se eu tivesse EPIs da saúde mental naquele momento, aí sim eu teria me posicionado. Pera lá. Vocês me chamaram porque eu fui reconhecer. Vocês me chamaram porque vocês, em alguma medida, acreditam que eu posso fazer parte desse grupo. Claro. Mas essa é uma característica positiva. Eu, se eu tivesse me posicionado, as coisas teriam sido diferentes. Porque você aceitou que aquela voz não era boa o suficiente para aquele canal. Eu aceitei me encolher para caber ali. Puxa vida. E eu só, e eu só, e eu só, eu só, eu só me dei conta disso muitos anos depois, convivendo com uma outra pessoa, em que eu via essa pessoa dizendo, não, eu não faço isso, não faço aquilo. E eu, ah, que corajosa. E ela dizia, né, tipo, ah, é como se ela dissesse assim, ah, eu já tive meus momentos de dizer sim para tudo, mas já aprendi que se eu ficar dizendo sim para tudo, não vou me respeitar. Ponto. Eu demorei 18 anos, 17. Isa, falando de uma outra passagem da sua vida, ali no início do governo Bolsonaro, você aceitou um convite para trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia com o então ministro astronauta Marcos Pontes, hoje senador. Você é jornalista, a gente sabe muito bem o ambiente no qual você foi forjada profissionalmente, porque é o mesmo ambiente que a gente foi também. Eu consigo imaginar o nível de crítica e de ataque ao qual você foi submetida, inclusive, potencialmente, principalmente pelos seus colegas de profissão. E numa entrevista, você já falou que nesse período, porque foi um curto período. Vou levantar o Wi-Fi, tá? Só para captar boas energias agora, levantando o Wi-Fi. Nesse curto período que você fez parte do governo Bolsonaro, você teve uma série de crises de estresse, de ansiedade. Você acha que tem a ver com o que estavam falando a seu respeito, ou foi mesmo um ambiente muito difícil de se trabalhar? Começamos agora um outro episódio do Vivo Talks. Costa até quando costa a sobrancelha. É o Rivo desespero. Rivo Pélix. Não, é ótima pergunta, tá? Porque acabem aqui algumas respostas que podem ser muito úteis. Seguinte, quando eu fui demitida no retorno da minha licença médica, eu tinha certeza que eu receberia algum convite para trabalhar. Tinha certeza. Que até então eu era aquela pessoa que batia todas as metas. Eu preciso de um almoço, só eu e a Isa. Vocês não estão entendendo. Demorou, não é, Cecília? Nossa, pelo amor de Deus. É que a gente já se fala há muito tempo. E a Zap. E aí eu tinha certeza que eu receberia um convite para trabalhar em outra emissora. Nós estamos falando de 2018. Nós estamos falando de um momento que a internet não estava como está hoje. Sim. Então, para mim, que quando substituir os apresentadores, alcançava o mesmo ou um pouco acima do Ibope. Então vamos falar de índice. Não estou falando só sobre achismo. Ah, eu acho que eu fiz bem. Não, não, não. Estamos falando de números, então. Então, quando eu substituía os apresentadores, tudo se mantinha. Então, não havia perda. Então, se eu estava fazendo um bom trabalho, se eu estava alcançando os índices, se eu estava cumprindo todas as minhas responsabilidades e adoeço, me afasto, me recupero parcialmente, volto, vou continuar, né? Ué, só continua. Claro. Quando eu sou demitida, nesse dia, no mesmo dia do retorno da licença médica, eu tinha certeza que eu não ficaria desempregada. Pelo meu histórico. Né? Uhum. Falei, agora alguma outra emissora vai me chamar. Crim, crim, crim. Nada. Não só... Muito doido, né? Eu não só não tive nenhuma proposta, como eu estava sendo exibida publicamente como incapaz. Ah, claro. Porque tem isso também, né? Que você pifou no ar. Não, e é isso, a pessoa com problema de saúde mental, ela é uma inútil. Então, aquilo contribuiu muito, provavelmente, para aquele ato. Em novembro, o ministro, que eu tinha entrevistado para o meu livro, porque ele, como astronauta, lembra que eu falei que eu entrevistei todos os físicos e astrônomos do Brasil? Toda a questão da relatividade, do tempo. E aí, eu fui assim, vem cá, a Terra está gerando mais rápida? Não. Então, ainda como apenas astronauta, eu entrevisto ele para o meu livro. E ele conta, inclusive, uma passagem interessante, porque ele vê, ele, no espaço, ele vê 16 vezes o Sol nascendo nesse ponto. 16 vezes. Caramba. Nossa. Pela velocidade. Enfim, tem uma parte super curiosa. A gente, naquele momento da entrevista, foi super bacana. E aí, em novembro, novembro, uma ligação dele dizendo assim, Isabela, eu vi que você está dispensada da Globo, etc, e tal. Eu fui convidado para ser ministro de Ciência e Tecnologia, né, do governo X, e eu gostaria que você fosse popularizar a ciência. A missão era nobre. Caraca, agora eu entendi, porque nenhuma emissora me chamou, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando com a emissora, eu não ia poder aceitar esse, né? Cara, eu achei incrível. Popularizar a ciência. E, naquele momento, nós não tínhamos a mínima ideia do que seria o governo. Não ter a mínima ideia. Você vai gostar muito da entrevista com o Alexandre Frota. E só considerando que, Isabela, eu não tenho partido, eu não tenho coro, eu não tenho lado nenhum. Ai, aqui em cima do muro. Posso ficar em cima do muro? Estou só aqui observando tudo, tá? Então, assim, isenta, isenta de viés aqui. Tá. Naquele momento, sem emprego, sem informações do que aconteceria. Claro. No início de 2019, é claro que eu aceitei. Sim. Claro que eu aceitei. Até porque, quando eu sou demitida, até porque, quando eu fui demitida, eu não esperava, então eu não tinha nenhum planejamento financeiro, não tinha nenhuma reserva. Zero. Olha que interessante. Então, você tem uma história de estudo, especialização, trabalho, 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 e aí, de um dia para o outro, você fala, cara, então agora eu não tenho uma nada, né? Não tenho nada. Tá. E essa, inclusive, é a grande cilada de você dedicar toda a sua energia a um ambiente e não desenvolver o seu próprio, tá? Mas aí, se der tempo, a gente fala sobre isso. Aí, quando eu chego lá, Gabriel, na minha primeira semana de trabalho, eu entendi que era muito idealismo da minha parte. Eu estava acreditando que, de fato, eu conseguiria popularizar a ciência. O Marcos, ele até me deu carta branca para popularizar a ciência, mas acontece que ninguém faz nada sozinho. Então, por mais intenção... O tema que está atrás da sua camisa, que você sempre usa. Ninguém faz nada sozinho. Então, naquele momento, a primeira semana, inclusive, quando a gente foi para Israel, foi logo que arrebentou a barragem de lá de Brumadinho. Brumadinho. E aí, nós vamos para Israel. Você entrevistou, inclusive, o Netanyahu, não foi? Total. É. Olha que doideira. Não, entrevistei, não. Eu... Você se reuniu... Não, eu furei a segurança do Benjamin Netanyahu. Imagina. Por quê? Pensa numa mulher que vira uma onça, né? Que, tipo, o ministro entra, eu fico para fora. Nossa. Ah, não. Aqui não. E aí, veio o inglês, porque eu não sei falar inglês, né, gente? Como Cecília Cláudio. E aí, eu sou do Brasil, Brasil. E Israel tinha oferecido ajuda, né? A humanitária, enfim. Então, naquele contexto, funcionou. Em outro, não sei se funcionaria. Claro. Mas eu consegui romper a segurança do Benjamin Netanyahu. Incrível. Parece o Darth Vader falando. Falando assim, sabe? Isso já fora da grande imprensa, tá, gente? Então, se você é estudante de jornalismo, tem vida fora dos grandes veículos. Bom, resumo da ópera. Eu... Nesta semana de Israel, eu já me lembro de ter ligado meu marido e eu falei, Isso não é para mim. Por quê? Porque o modelo de comunicação não era... O seu. O meu. Ponto. Aí, eu volto. Aí, depois tivemos outras experiências. Eu vou, inclusive, para a Antártica. Sabe? Nossa, foram três meses bem intensos. Fui para a Barcelona numa feira de... Ah, então só viajou, né? Porque aí, eu já sei. Já viajou? É isso. Tá, deixa o chato. As custas. Lá vem o chato. Fala, chato. Vai, chato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nesses três meses, eu fui para Israel, Barcelona e Antártica. Eu fiz o melhor que eu pude, dentro das condições que eu tinha, para popularizar a ciência. Então, nós estamos falando de entrada de 4G na Antártica, quando ainda só tinha 3G. Mas o que isso significa? Significa que as pessoas que estão morando lá no meio do gelo vão ter conexão com a sua família. E isso é importante para quê? Saúde mental. Saúde mental. Olha. Para elas poderem desenvolver melhor o trabalho e poder divulgar melhor o trabalho. Bom, só sei que aí, depois de 3 meses... Porque aí, na primeira semana, eu já saquei. Falei, hum, isso aqui não é para mim. Mas aí, 3 meses de experiência, né? Então, assim, não seja ansiosa, né, Isabela? Já não vai abandonar o barco agora. Beleza, então vamos dar 3 meses, que é um tempo, né? Aí, depois eu falei, hum, hum. Então, eu aceitei por essas razões que eu disse. E não me arrependo, inclusive, vou dizer por quê. Isso foi super importante, porque... Pega aí, Cecília. Ai, que orgulho. Outro dia, me ligo e falo assim, Isabela, nós gostaríamos de lhe convidar para falar na comissão de trabalho, reuniou na Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre saúde mental. Eu... Fui até Brasília, falar para a Câmara dos Deputados sobre saúde mental. Ou seja... Um lugar onde a saúde mental passa longe. Gabriel, um lugar onde também precisamos atualizar a identidade. Quando acabou a sessão, eu cheguei para o Lucas, que é o Lucas... Gente, como eu não entendo nada de partido, eu não sei o sobrenome dele, mas o Lucas, o presidente da comissão. Eu falei, Lucas, vocês vão colocar limite aqui dentro, né, Lucas? Você está falando. É um entra e sai. Aí você está aqui na bancada, aí as pessoas começam a subir na bancada. Ela é idealista mesmo. Vem cá. Aí as pessoas começam a subir na bancada. Aí eu saí da bancada e falei assim... Foi uma ordem numa comissão da Câmara. Não, mas foi lindo. Menino, foi recorde de quórum? Não, eu consigo mais ajudar. 38 deputados. Mas eu ardei. Ele ficou chocado. Ele falou, nossa, é... Falei assim, então, vamos lá. Aí eu vi aquele vucu-vucu em cima da bancada. Eu falei, não. Aí saia da bancada, ia para cá. Ou seja, tentava chamar, né... Gente, presta atenção aqui. Oi, oi, oi. Atenção aqui na tia. Sabe o que disseram? A esposa de funcionário falou assim... Nossa, ela parece aquelas professoras bravas. Ah, maravilhosa. O deputado Lucas Ramos. Ramos, Lucas Ramos. Do PSB de Pernambuco. Cheguei para o Lucas e falei assim... Lucas, precisa botar uns limites aqui, gente. Aí ele deu risada, né? Mas ele entendeu do que eu estou falando. A atualização de identidade. Então, se no passado isso era permitido e não trazia nenhum malefício porque não existia celular, então ninguém chegava lá enquanto você estava falando e vinha fazer uma foto, etc. Agora não dá mais. Você precisa te colocar um pouco mais de ordem para o progresso acontecer. Tá. Aham. Olha aqui. Essa é a hora que você vira bolsominion, né? Ai, pelo amor de Deus. Trabalhou no governo, agora está falando em ordem e progresso. Pronto. Gente, por favor, cuidado com os recortes, tá? Não, a gente se esforça. Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Eu, como especialista em comunicação, quase seis anos depois, tenho muito orgulho de poder levar essa mensagem, seja onde for. Ah, Isa, mas então você falaria com os senadores? Você falaria com os presidiários? Eu vou falar com quem quiser me ouvir. Onde houver espaço e possibilidade. Você tem uma bandeira, né? É isso. E que é uma bandeira, doutor Gabriel, que só fala de equilíbrio. É. Entre objetivos pessoais e profissionais. Mas é chato. As pessoas são chatos. Que assunto é chato. É alguém mandando você diminuir o ritmo com o celular. É alguém mandando você dizer não pro seu chefe. Não, você pode continuar do jeitinho que você tá. Do jeito que você tá. Vai fundo, vai lá. Do jeito que você tá. Só depois não vá reclamar. Não vai dar mais pra reclamar do café. Nem do glúten, nem da lactose e nem da falta de tempo. Tá? Só quero então já deixar isso. Você pode fazer o que você quiser. Mas não vai dar pra reclamar da sua dor de estômago que a culpa é do café. Claro. Do seu problema no intestino que é o glúten e lactose. Ou que você não consegue dar conta das suas responsabilidades pela falta de tempo. O tempo não tá contra você. Aliás, no seu blog... Caraca, gente. Lá veio o blog. Ela já nem se responsabiliza mais. O blog tira o blog do ar. Tem uma postagem... Tem uma postagem maravilhosa. Chama Bioenergética. Opa! Falando de cada sintoma, o que que significa. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A anemia é pra quem não assumiu não sei o quê. O estômago... Maravilhoso. São duas páginas. É bem grande. É, mas deixa eu te falar aqui. A gente tem um quadro, Isa, aqui no... No Rivotalks. No Rivotalks. Que se chama Isso ou Aquilo. Tá bom. Você só pode escolher um. Um. Pode explicar. Pode explicar. Mas... Preciso escolher uma, duas, duas. Isso. Tá bom. Tá? Você tem razão e emoção tatuado nos pés. Um em cada pé. Isso ou aquilo. Razão ou emoção? Emoção. Isso ou aquilo. Doce com doce de leite ou sorvete de pistache? Sorvete de... Doce de leite. 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 Mesmo sendo pistache esse... O sorvete de pistache da infância? Antes de ser moda, você já gostava de pistache? Cara, total. Olha como eu era disruptivo. É. Vanguardista ela. Vintage. Doce de leite. Tá. Café ou vinho? Café. Ai. Depende. É um ou outro. Então, café. Tá. Maravilhosa. Milho ou pan ou sagu? Ah, milho ou pan. Total milho ou pan. Sacos de milho ou pan. Cara, amo. 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 Tá. Passei o quadro. Foi aprovado. Já foi aprovada? Gente, ela foi bem prática, né? Adorei. Acho que foi a mais rápida de todas. Foi a mais rápida e sucinta. Isso se chama atualização de identidade. Imagina, maravilhosa. Oi, Isa. Eu queria voltar um pouquinho no assunto que a gente falou no início, que você disse depois pra Cecília que você podia explicar a diferença de esgotamento. Cansaço. Né? Cansaço. E o burnout. E eu faço essa pergunta te pedindo pra diferenciar também o que é um chefe duro, um chefe firme, de um chefe assediador. Ótimo. Vamos lá. Vou começar então dessa última pra depois. Um chefe... Primeiro que uma pessoa que chega num cargo de liderança, ela pode chegar num cargo de liderança por várias razões. A principal dela, a mais comum, são resultados. Só que aí quando você alcança esse cargo de liderança, além de você lidar com os resultados, você vai ter que lidar com pessoas. Tá? Eu converso muito com gente de banco. E aí eu falo, cara, você escolheu exatas pra não ter que lidar com humanos e aí você chegou na gerência, vai ter que lidar com humanos. Cheio de anos. Vai ter que lidar com gente. E eu tô falando isso, gente. Eu tô fazendo com piada, mas é o que acontece. Então, quando você chega num cargo de liderança, muito provavelmente você chegou nesse cargo porque você alcançou resultados. Só que aí num cargo de liderança você vai ter que lidar com pessoas. E lidando com pessoas você vai lidar com culturas diferentes, com ideias diferentes, com cenários diferentes e tal. Então, vamos lá. Eu entendo quando uma pessoa que está num cargo de liderança, ou de chefia, como você quiser usar, e ainda age como era no passado. Porque assédio era comum no passado. Eu estive em ambientes com gritos, com cadeiras voando, etc. E era normal. Assim como também podia fumar dentro do avião. Hoje não pode mais. Uma pena. Mentira. Outra pauta. Minha opinião pessoal aqui, gente. Outra pauta. Então, hoje, eu sei direcionar muito bem o líder que quer ir para um caminho de comunicação assertiva, e ele pode ser duro. E a diferença entre uma comunicação assertiva e um assédio. Inclusive, eu vou recomendar um filme, como é que chama, gente? A série, Netflix, Netflix não. Apple TV, Ted Laço. Tá. Já assistiram? Não, mas já ouvi muito falar. Vale a pena. Porque o Ted é o chefe que pratica a segurança psicológica. Certo. O que é a segurança psicológica? A crença compartilhada pelos membros da equipe. A crença do time, que o time é seguro para tomar riscos interpessoais. Hum, o que é isso? A professora Amy Edmondson, lá de Harvard, década de 90, começou a estudar qual era a diferença entre equipes que performavam e equipes que não performavam. Empresas que prosperavam e empresas que faliam. E ela chega na questão do erro pedagógico e do erro punitivo. Então, quando alguém está errando na tentativa de acertar, de colaborar, de servir, etc. Que bom, então vamos usar isso como uma medida pedagógica. Olha, aconteceu tal coisa e ninguém vai se sentir ofendido, ninguém vai se sentir exposto. Sim. Olha que interessante. Agora, quando o erro é punitivo, pronto, você aumenta mais uma camada de resistência, de tensão, não posso falar e tal. Olha que lindo isso. Então, a segurança psicológica é uma matéria que eu e outras pessoas, evidente, estamos tentando habilitar nas empresas para que você que está no cargo de liderança entenda que sim, é possível ser um líder, barra, chefe, um gestor com uma comunicação assertiva e que está isenta de assédio. Aí nós temos que entender o que é assédio. Aí é um outro programa. Claro. Porque se antes o assédio era normal, hoje, inclusive alguns tipos de assédio, são crime. Isso. E inclusive soube ontem que em 2022 começou a valer uma lei chamada CIPA-A. CIPA-A é uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA. Muito bem. E que quando eu trabalhava onde você trabalhava, eu via aquela placa e eu falava, nossa, gente, que bobageada, né, não sei o que que é, ninguém me explica. É, para a galera não ser demitida. É, para a galera não ser demitida, para a galera de operações. Isso. Cara, comissão interna de prevenção de acidentes. Aham. Tá? E desde 2022 começou a CIPA-A. Sabe o que é isso? Aham. É obrigatório o letramento de assédio. Ah. Ah, tá. É, mas não. É, o A é de A. Ah. Entendi. E aí eu perguntei ontem para a advogada, a Priscila Raiz, vocês precisam conversar com ela. Eu falei assim, Priscila, deixa eu ver se eu entendi. Então essa lei foi aprovada. E eu não tenho critérios, por exemplo, do tipo, tá, mas que tipo de letramento elas estão falando, quantas horas, né? Então assim. Qual cursinho? E aí, olha só como eu fiquei atenta. Eu falei, então eu posso estar sendo usada de má fé. Porque se disserem assim, ah não, a Isabela passou aqui, ela fez uma palestra. É isso? Fiquei confusa? Claro. Tá, então, primeiro. Então, comunicação assertiva é uma coisa, assédio é outra. Certo. Nós estamos falando com adultos. Também tem muita gente dizendo ou se colocando para fazer as coisas e não cumprem os combinados. Então tem muita lembrança que se torna cobrança, mas porque o sujeito é que não fez o combinado. Sim. 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 Né? Sim. Então, do que nós estamos falando? Direitos e deveres de todos. Claro. Vai ser muito fácil eu falar que um chefe é tóxico se eu tiver comportamentos tóxicos, porque aí beleza, o problema é ele e eu tô ótima. É isso. Ele é que eu já estou. E essa geração que tá vindo aí, Isa, que não tem tolerância nenhuma. Numa, a crítica. É isso. Não é a crítica que eu tô fazendo agora, Cecília, endossando. Não é que eles não têm tolerância ao assédio. Isso é uma coisa maravilhosa dessa nova geração. Mas eu acho que às vezes falta também... Pode confundir isso. Uma ordem, uma lembrança, uma indicação com... Você está me pressionando? Porque a gente tem visto relatos, inclusive saiu uma matéria na Folha que a gente até comentou no River News, de jovens adultos levando seus pais nas entrevistas de emprego e, eventualmente, pedindo pra que seus pais peçam demissão no nome deles, pros seus gestores. Pede demissão pra mim? Aí, vamos lá. A fruta não cai longe do pé. Tá. Neste momento... Se eu chego pro meu pai e peço pra ele pedir demissão por mim, eu acho que... Nesse momento, muitos pais vão ficar com raiva de mim. Vão. Mas eu quero só que você não precisa gostar de mim ou... Só escuta a tia aqui. Só considera o que eu estou dizendo. A fruta não cai longe do pé. Nós estamos vivendo uma geração que é resultado deste modelo... Deste modelo que não podia comunicar, que não podia trocar. Peraí, minha cabeça acabou de... Bugou? Eles estão sendo criados por quem foi vítima desse novo... Desse modelo. Gente, esse é o principal corte deste podcast. Quer que eu grava? Deixa eu gravar você falando. Pera lá. Só faltou ela chegar na conclusão dela. Não, não sou eu que vou falar. É você que vai falar. Eu? Mas, atenção. É porque foi um insight muito grande pra mim agora. Olha só, você está me dizendo que quem viveu toda sorte de desafios de saúde mental e assédio, hoje em dia tenta proteger os seus filhos ao máximo, ao ponto de torná-los absolutamente vulneráveis e necessitados de amparo. É, ela está até orgulhosa de você. É, ela está até orgulhosa de você. Então, a geração conversavam com os filhos ou davam presentes para os filhos com ausência? Presentes para os filhos com ausência. Não estou dizendo que isso é errado ou que é certo. Estou dizendo que foi um modelo. Sim. Que eu não só vivi como eu vejo. Então, essa geração que agora está com dificuldade de diálogo é porque não teve diálogo. De alguma maneira, não teve o diálogo que deveria ter tido. Isso significa o fim do mundo? Não. Isso significa que nós vamos ter que investir mais tempo no diálogo. Eu não acredito em conflito de gerações. Eu acredito em encontro de gerações. Só que, para isso, eu tenho que ter muita clareza. E isso, inclusive, é uma outra coisa que as lideranças hoje estão aprendendo, que é design organizacional. Ah, mas essa geração é tudo mimizenta. É mimizenta ou é falta de clareza? Uhum. 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 Então, vamos lá. Ah. Você me fez uma pergunta. Essa geração aqui não tem intolerância. Não tem intolerância por quê? Será que eles viveram, eles tiveram repertório disso em casa? Provavelmente não. Uhum. Pensamento crítico, eu desenvolvo dentro de casa, na escola. Eu desenvolvo em um ambiente em que eu aceito diversidade de ideias. Eu quero estar viva para ver a segunda onda da diversidade. Uhum. Que não é a de gênero, cor, imagem. Não, é a de ideias. Uhum. Quando eu falo isso para os líderes, eles ficam assim, ó. Então, você quer dizer que eu preciso conviver com as pessoas que pensam diferente de mim? Eu tomara. Sabe por quê? Sabe o que você vai ganhar com isso? Enriquece. Inovação. Essa é a última linha do Excel da segurança psicológica. O que eu ganho com a segurança psicológica? Tem um livro chamado A Organização Sem Medo. Super recomendo. Se você quer gerir pessoas ou está gerindo. E o resultado, última linha do Excel da segurança psicológica é inovação. E nós só vamos sobreviver em qualquer contexto inovando. Se você não tivesse inovado, se vocês não tivessem inovado, se eu não tivesse inovado, a gente já está até agora onde? Chorando, na cadeira de vítima, de desemprego. Então, nós temos que inovar. Isso significa que eu vou ter que fazer diferente do que fizeram antes de mim. Sim. Nossa, nós misturamos vários assuntos aqui, mas espero que esteja fazendo sentido. Então, os jovens que estão mais intolerantes é porque não tiveram o seu repertório. Muito bem. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Criar repertório. Como é que eu crio repertório? Vocês precisam ler. Ler. E ouvir. Tem uma pessoa que trabalha no meu time que não leu o meu livro. Ele tem 19, 18 anos. Ele falou assim, nossa, Isa, mas você coloca muita referência, né? Ai, não consegui ler seu livro, Isa. Você coloca muita referência e eu... E agora? Aí eu falei, olha só, mas eu preciso colocar as referências quando eu estou falando algo que não tinha o dinheiro na minha cabeça. Chama pesquisa, né? Mas ok. Não, é isso. Eu tenho que dar nome aos bois. Não, total. Mas é que a minha reação nessa troca provavelmente seria um pouco explosiva. É. Falta o diálogo mesmo. Então, falta o diálogo, falta repertório, pensamento crítico. Eu desenvolvo com o tempo. E outra coisa que eu também estou percebendo nessa geração anterior à nossa, que nós estamos falando da geração anterior à nossa. Essa ilusão, e isso também tem a ver com o zeitgeist, com a própria ilusão, né? Da passagem do tempo e tudo que a gente pode fazer dentro dele, sem medir os custos disso, é a do sucesso a qualquer custo. Tá bem. Nossa. Né? Então, eu lido com pessoas de várias idades. Eu tenho vivido, inclusive, desafios que eu... Inclusive, eu falei assim, olha, eu nunca tive uma empresa com nove pessoas. Hoje eu tenho nove pessoas que trabalham comigo. Que legal. Aí eu falei, eu vou errar. Claro. Eu nunca tive. Eu vou errar. Mas por que nós estamos, eu e mais nove, por que nós somos em dez? Pra expandir a mensagem? Mas que mensagem? Da saúde mental? Se eu vou entrar falando de comunicação, se eu vou entrar falando de letramento de assédio, se eu vou falar de saúde integral, não importa. Sabe? Em alguns momentos a gente tem que ser cavalo de Troia. A gente tem que entrar, ok, estou aqui, mas eu preciso saber qual é a dor pra... Lembra do termômetro? Eu preciso saber o que que tá acontecendo pra poder resolver. Claro. Eu não vou ser testa de ferro de ninguém. Uhum. Então, vejo nessa geração, Gabriel, uma grande oportunidade da gente fazer as pazes com o nosso passado. Uhum. Boa. Vai exigir mais de todos nós? Vai. Vai. Claro. Mas esse é o caminho. Claro. Porque ou eu brigo, ou eu acolho, educo e vamos. Atenção. Isso agora vai ser libertador. Tem muitos líderes que dizem assim pra mim, Isabela, eu falei, eu escrevi, eu desenhei e a pessoa não entendeu. Aí, tchau. Sim. De repente não é a pessoa pra ser com você, não é pra estar com você. É isso. Liberdade. Porque a gente também não tá falando aqui que tudo do universo corporativo é ruim, né? Não. Não é isso? Não, não. Eu tenho hoje no meu time duas pessoas com a mesma idade. Uma que tá assim, ó. Já entendi. Bora. Bora, pauta. A outra pessoa, a mesma idade. Não, mas... É... A gente prepara uma coisa e aí chega a outra e substitui. Eu falo, meu amor, mas a pauta é muito quente. Então, assim, de novo. Flexibilidade. Capacidade de se adaptar. Entender se aquele é o espaço pra você. Se aquilo ali combina com você. É. Na atualização de identidade, inclusive, a gente revisa sonhos e objetivos. Porque, de repente, por exemplo, quando você entrou pra trabalhar na emissora que você trabalhava, que eu também trabalhei, nós tínhamos um sonho. Nossa. E aí, depois, os sonhos mudam. E você continua no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas e você nem quer mais aquilo que você queria antes. Ah, mas então, as coisas mudam, mudam. Muda fora e muda dentro. É, eu cheguei a me culpar por isso. Total. Em algum momento. Tipo, pô, mas eu queria tanto e agora que eu vi eu não quero mais. Falta de letramento em luto. Porque luto é perda de vínculo. É despedida. Porque nós fomos criados em só ter, fazer, fazer mais. E não, e pra você viver a vida que você quer viver, você vai ter que lidar com despedidas. Vai. Vai. É o dizer não. Essa é a atualização de identidade. E dizer não, agora, pega essa. A parte mais difícil da vida adulta... É pagar a conta. Mentira. Não é dizer não praquilo que você não quer. É dizer não pro que você quer. Mas não pode. Nossa. Alô, Brasil, pra ascensão. A coisa mais difícil não é você dizer não praquilo que você não quer. Isso já deveria ser uma premissa básica com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento crítico, sabendo de ação e reação. A coisa mais difícil é você dizer não praquilo que você quer, mas não pode. Ah, e não pode por quê? Não pode porque você já se comprometeu. Ou com o seu sono, ou com a sua higiene, ou com a sua alimentação, ou com algum outro compromisso que chegou antes. E esse é o ponto que a gente tá adoecendo. Nós estamos nos negligenciando. Tem um exercício? Posso fazer esse exercício? Claro. Tá acabando já? Só pra saber. Vai, vai, vai. Presta atenção. Levanta o braço. Os dois. Você que tá assistindo, levanta o braço. Você também. Levanta o braço. Agora, fecha o olho. Respira. Só isso. De forma gentil. E abraça a pessoa mais importante da sua vida. Pode cruzar os braços em cima do ombro, Cecília. É você. Eu não sei se você pegou. Uma referência. Essa dinâmica, ela vem com dois minutos antes que eu boto uma música. É só pra... Chegou. Alma e corpo no mesmo lugar. Não é incomum, Gabriel. As pessoas não saberem. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você pensou na sua filha. Com certeza. E quando eu tô em eventos em que tem casais. Aí tá todo mundo lá de olho fechado e tal. Só de... Ah, alongando. Aí eu falo, abraça a pessoa mais importante da sua vida. Aí a mulher, ela tá virando pro marido. E eu falo, volta. Não é o marido. Volta. Juro por Deus. Outro dia, eu tava numa palestra com a Renata França. Com as pupilas dela. E tinha uma... Uma profissional com a filha. E eu vendo. E eu só fico assim, né? Então, não é a filha. Tá, tinha uma mãe. Não é a mãe. É você. A pessoa mais importante da sua vida é você. Eu fiquei pensando na dúvida e não me abracei. Sim. Você se abraçou. Mas é porque eu olhei pra ela. Ele ficou aqui, ó. Ele não sabia. Não, é. Eu fiz. Total. 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 Deixa eu te explicar uma coisa. Não ia ser eu. É a diferença entre homens e mulheres, né? Zero culpa. Zero culpa. Não, é. Isso eu estou mostrando na prática o quanto a gente está se ausentando, se negligenciando. Impressionante. Aí a gente até agora não falou a diferença entre esgotamento e burnout. É muito importante a gente saber qual é a diferença de cansaço, esgotamento e burnout. Tá. Então vamos lá. Se eu estou cansada, eu descanso e retomo a energia. Perfeito. Se eu estou esgotada, eu descanso e continuo cansada. Tá. Eu saio de férias e volto irritada. Sinal amarelo. Se você não consegue se recuperar, né, no fim de semana, na sua noite de sono ou no seu dia de sono, dependendo do seu turno, é porque você já ultrapassou vários limites e você está nessa fase de esgotamento, tá? Nessa fase de esgotamento você já está doente. Você já está tratando provavelmente o problema de estômago, de intestino, de circulação, de pele, hormonal, tá? Parênteses. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem dorme menos de seis horas por noite, tem quatro vezes mais chances de morte, de acordo com a Associação Brasileira do Sono. Isso é um fato. Sim. Tá. Ah, mas quando eu tinha 20 anos eu podia dormir quatro horas, eu ficava na balada e no dia seguinte... Então. Quando você tinha 20 anos. A atualização de identidade, agora não dá mais. Então. Simples. Se eu estou cansada, eu descanso, retomo. Se eu não respeito o meu cansaço, ao invés de descansar, eu vou comer, beber, fumar ou comprar, ou buscar qualquer anestésico e vai energético, e vai anfetamina, e vai não sei o que. Ou seja, eu desrespeito a fase do meu cansaço, do meu descanso, e entro na fase de esgotamento. Isso é burnout, sim ou não? Não. 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 O que precisa acontecer para este sujeito que está vivendo o esgotamento, e nós estamos falando de anos, que está num estilo de vida insustentável, vai acontecer uma situação aqui que é a gota que transborda o copo. Essa gota tem o nome de assédio. Isabela, mas é a primeira vez que a pessoa viveu assédio? É a primeira vez nesse corpo esgotado. Ela já viveu situações de assédio antes. Mas, ela foi estendendo a corda, esticando a corda, ela foi superando o limite. Tinha espaço. Ela tentou se adaptar. Ela tomou remédio. Ela tomou anfetamina. Ela tomou tudo que deram em consulta médica, em cartomante, tudo. Ela já fez tudo. Tá? Qual é a diferença de uma pessoa que está esgotada, ou seja, acumulando vários problemas de saúde, para o burnout? No burnout, você perde funcionalidade. Eu fiquei sem dirigir mais de anos, Cecília. Eu não compreendia texto. Inclusive, o doutor Fernando Gomes, neurologista, eu entrevistei ele recentemente. Eu falei, doutor, você se lembra quando eu cheguei aqui no seu consultório, há seis anos, eu cheguei aqui com um texto grifado de todas as cores de canetinha, que você pode imaginar, eu falei, doutor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Desesperada, né? E... Mas é uma dissociação cognitiva mesmo. Você não conseguia compreender o texto. Absoluta. Então, qual é a diferença de um esgotamento para o burnout? No burnout, você perde funcionalidade. Aí eu vou trazer uma referência. O desembargador Sebastião Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho, ele tem livros dessa espessura sobre direito e em um deles ele fala sobre direito. dano existencial. Então, o que é o dano existencial? É algo, algo que rompe o seu projeto de vida. Foi a melhor definição para a síndrome de burnout que eu encontrei. E até hoje eu defendo, até porque é o desembargador do trabalho falando isso, sobre dano existencial. Então, não é bobagem que nós estamos falando. Não, é uma das consequências desse nosso zeitgeist. Mas burnout é um nome novo para um problema antigo. Em 1869, nós tivemos um médico chamado George Miller que escreveu um livro, American Nervalness, que falava da sociedade. O nome é maravilhoso. A sociedade americana completamente fora de SINC, por causa da moderna civilização. Em 1869. Imagina. Thomas Edison inventou o filamento da lâmpada como a gente conhece hoje, só 10 anos depois. Por isso que quando você olha para o passado, você fala, opa, o que eu estou sentindo. Então, não é só agora deste século. Não. Então, quando eu digo burnout é um nome novo para um problema antigo, eu vou dar um outro exemplo. Bullying é um nome novo para um problema antigo. É isso. Na nossa época era como? Zoeira. Pronto. Hoje é bullying. Se eu disser assim, ô Cecília, bullying é uma coisa nova? Não. Óbvio que não, né, Isa? Pronto. Ai, mas ninguém morria de bullying na minha época. Ninguém se matava de bullying na minha época. Não, que a gente saiba, né? É isso. Mas não havia sequer diagnóstico. Pronto. Então, estamos falando especificamente aqui de síndrome de burnout, é um nome novo para um problema antigo e vai acontecer após um episódio com características de assédio. Eu estou para fazer uma pesquisa com o Sírio. Que legal. Que máximo. Para a gente trazer, porque essa é uma teoria que eu vou ratificando a cada, cada pessoa que chega, cada pessoa que chega pra mim e fala assim, então, vamos lá. Você consegue imaginar quando foi o episódio que aconteceu assim, assim, assim? A pessoa pode não se lembrar imediatamente. Mas a hora que ela fecha o olho, a hora que ela lembra, ela me olha assim, tipo, foi aqui. E aquela pessoa, e geralmente é uma pessoa que está no seu time ou um pouco acima de você. É alguém que tem poder pessoal sobre você. E naquele corpo totalmente esgotado, em que você já tentou se adaptar de todas as maneiras, fala, agora deu. Tchau. A chave cai. Ou seja, o seu corpo tentou te avisar de todas as maneiras. Esse estilo de vida tá insustentável. Esse estilo de vida tá insustentável. E a gente vai, vai indo. Sabe quando você vê no painel do carro aquela luz de que o combustível tá acabando? Sim. E por excesso de confiança a gente fala, não, dá pra chegar. Eu já tive um carro ao carro, né? Acho que, né? Quem? Nunca. Claro. Pelo excesso de confiança. Então, a gente às vezes faz isso com a nossa saúde. Não, mais um pouquinho. Não, nas férias eu descanso. Ah, não, eu emendei. Nossa, gente. Ia emendar plantão com feriado com... Você passa, tipo, 21 dias. Ah, e a semana de 17 de 19. 21 dias. Como se isso fosse normal. E beleza. Quem tá começando agora com 18, 19, 20 anos. Fala, imagina. Tranquilo. Sim, eu quando tinha 20 anos eu trabalhava numa agência de publicidade. Fazia faculdade à noite. Fazia jovem pan de madrugada. E trabalhava de fim de semana como freelancer na SBT. E namorava. Mas eu acho que os jovens de 20 anos de hoje não aceitam mais. Esse tipo de coisa. Ao qual você se submeteu. Vocês que tem 20 anos estão nos acompanhando. Escreva nos comentários. E acho que até de uma maneira positiva, inclusive. Justamente por uma valorização da sua própria saúde mental. Tomara. Às vezes um pouco exagerada, né? Exatamente. Então o que a gente precisa? Equilíbrio. Sim. A gente só precisa equilibrar um pouco da maneira, do modo desoperante que nós viemos e como está. Por isso que quando eu falo a produtividade sustentável, está vindo aqui um pouquinho só para você se incluir mais na própria agenda. E pergunto. Ah, então a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Falo. A produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai dizer não para ambientes com abuso ou para pessoas. Ou você vai se incluir. Gente, eu estou falando sobre as necessidades mais básicas que a gente abre mão achando que não vai trazer consequência. Se isso é um crime, então é isso. A gente precisa falar rapidamente. Chefe tóxico. Chefe tóxico é aquele que ainda não atualizou a identidade, que acha que o modus operandi de comando e controle vai trazer resultados. Chefe tóxico, você está batendo nas pessoas para bater meta. Só lembrando que depois de uma meta vem outra meta. Então não adianta mais. Chefe tóxico, acha que está acima do bem e do mal e que a reputação não vai ser arranhada ou que as pessoas não vão procurar ajuda. Elas vão procurar ajuda. E isso é direito, inclusive. Um chefe tóxico precisa urgente rever os seus exames. Porque se você está adoecendo as pessoas, provavelmente você já está doente. E um chefe, um líder, que tem comunicação assertiva, que pratica segurança psicológica, é o Ted Lasso, do seriado que eu falei para vocês. E ali você vai ver, na prática, um que é um líder espetacular. Ele sabe cobrar, ele ouve, ele integra, mas ele cobra. Ele não vai só passar a mão também. É sobre isso que nós estamos falando. Direitos e deveres de todos. Isa, por todos os minutos do mundo. A gente começou falando de EPI. EPI da saúde mental. O que é o EPI? É você ter uma plaquinha falando faça terapia na parede? É você estabelecer qual o seu limpo. O que é? Se não é o capacete, se não é o óculos, se não é protetor auricular, se não é o colete, o que é? E aí dá o exemplo da bolachinha da churrascaria, que esse é o máximo. Eu devia ter trazido para vocês. Muito legal. É isso, a gente ficou esperando. Cecília. Foi a primeira coisa que eu fui catar dentro da facola. Mas tem o adesivo. Tem o adesivo, né? Para você que não está entendendo o que nós estamos falando, eu tive um insight no ano passado, assim, poxa, os EPIs para a saúde física demoraram mais de 40 anos para serem legalizados. Entre a criação do Ministério do Trabalho e 78, os EPIs físicos, para riscos de deslizamento, queda, contaminação, você tem equipamento de proteção individual. Mesmo assim, sob riscos visíveis, você tem plaquinhas obrigatórias de EPIs. Ou seja, eu tenho um equipamento, eu tenho uma lei, eu tenho multa, e mesmo assim, você tem que usar. Então, uma coisa é o EPI coletivo que a empresa me oferece, e a outra é a minha autoresponsabilidade em usar. Agora, quando nós estamos falando de saúde mental, de novo, se eu pego os dados, OIT, OMS, ONU, Previdência Social, então, se eu pego dados internacionais e nacionais, eu já tenho informações suficientes para entender que os problemas relacionados à saúde mental estão causando prejuízos graves, humanos e financeiros. Sabendo disso, então, cadê os EPIs da saúde mental? Quais são? Hoje, pelo que eu já vejo em algumas empresas, então, existem os EPIs coletivos, que é isso que eu falei, que é o que vai ser oferecido pela empresa, e aquele que é de responsabilidade do sujeito. Na pandemia, vocês usaram máscara? Sim. Por mais que tivesse campanhas, use ou não use, vocês tinham autoresponsabilidade e usavam. Um EPI é isso. Então, uma coisa é a empresa me oferecer quatro sessões de terapia, e a outra é eu ter confiança que eu posso usar isso sem ser contra mim. Sim. Aí entra a segurança psicológica. Então, os EPIs da saúde mental corporativos passam por letramento da segurança psicológica, e olha que eu não estou tão doida assim, porque desde 2022 tem uma lei que fala sobre CIPA-A. E que ninguém sabe, mas tudo bem. Vai saber agora, né? Sim. Vai saber agora. Então, os EPIs coletivos, tá? Então, estou falando de letramento de segurança psicológica, letramento de assédio. Eu faço num banco, faz dois anos letramento de assédio. Coisa mais linda do mundo. A turma entra achando assim, ó, ficando com medo do que eu vou falar, e termina todo mundo assim, é isso? Nossa, eu posso chamar o compliance pra me ajudar? Sim, gente. Aí entra a comunicação. Sim. Tá? Tá. Um outro EPI coletivo foi o que essa empresa de urbanismo, a EMAIS lá de São José do Rio Preto fez. Eu estava fazendo um letramento pra liderança, e aí eu comentei com o chefe de operações. Eu falei, vem cá, porque sabe aquela bolacha de churrascaria? Posso ser interrompido? Ou mais carne, menos carne? Por que você não experimenta usar aqui? Porque a interrupção, cara... Claro. Sabe outro dia que eu fiquei chocada? Outro dia eu tive uma passagem pela Band, e aí eu fiquei na redação pra finalizar um texto, eu fiquei impressionada. O quanto eu não conseguia... Mais. Não, eu não conseguia me concentrar, por quê? Porque vinha alguém. Vinha o tempo inteiro. Ah, Isabela, tal coisa. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E eu fiquei chocada. Eu falei, caraca, acho que eu não conseguiria mais. Ou como é que eu faria? Ah, Isabela, então você quer viver dentro de uma bolha? Não. A gente só precisa falar de respeito. Claro. Porque se você tá tentando se concentrar num ambiente que exige concentração, você só tá fazendo o que você quer fazer. O seu trabalho, que é o esperado de você, né? Então, e aí eles usaram, eles tão fazendo e vão testar. Tá? Legal. Outro EPI, esse já tá prontinho, tá? Direito à desconexão. O que já é uma realidade em muitos países. Direito à desconexão. Eu não vou olhar meu WhatsApp de trabalho às dez e meia da noite. Direito à desconexão. Legal. E o outro é flexibilidade. Mas isso é um EPI? É. Sim, de alguma maneira. Aí você vai instituir, se é pra pais, mães, quem tá cuidando de crianças ou idosos, tem que ter alguma flexibilidade. Porque a regra não pode ser pra todos. Percebe? Ou, se eu não quiser esses EPIs, eu estou contribuindo para o presenteísmo. O que é o presenteísmo? A luz tá acesa, mas não tem ninguém em casa. A pessoa tá lá, fez o login, ela tá lá, inclusive linda diante da câmera. Corpo presente, mas só. Exato. Mas muito doente. Corpo presente, muito doente. Se você não quiser os EPIs da saúde mental, não tem problema. Você está contribuindo para o presenteísmo. O que acontece com o presenteísmo? Você coloca tudo em jogo. Inclusive o valor da sua empresa. Ô, Cecília, quando eu saio da TV e vou ao médico, sob risco de convulsão, se eu tivesse batido o carro ali, só eu teria me acidentado? Não, claro que não. Então, esses são os EPIs coletivos. Quais são os EPIs individuais? Eu tenho terapia. Eu vou usar. Eu preciso fazer a minha parte com a atualização de identidade. Não vai adiantar ficar colocando a responsabilidade do seu mal-estar, da sua insatisfação de vida também só na empresa. Esquece esse negócio de plano de carreira. Quem tem que fazer o plano da sua vida é você. Você pode estabelecer diálogos, entender meritocracia que existe, não existe. Me explica. Só me explica. Tem regra? É. Só me explica. Não tem regra? Só me explica. Mas você é responsável pelo plano da sua carreira. E o principal EPI de saúde física que eu vejo começa pela autorresponsabilidade. De novo, e aí eu sempre uso uma luva pra lavar louça. Não sei se você viu. Se eu faço a unha, eu não preciso de uma placa que diz assim, ó, fez a unha, usa a luva pra lavar louça. Isso é a autorresponsabilidade. Assim como se eu estou num ambiente em que eu tô me encolhendo pra caber, ou isso precisa ser de curto prazo, curtíssimo prazo, porque se você está se encolhendo pra caber em algum lugar esperando um milagre, o milagre ele vem em forma de demissão, doença, algum freio que a vida vai te trazer. Nossa, você aplica tanto a gente. Nossa, como a gente não tem letramento? Nossa. Mas mesmo assim tem mais do que a maioria, né? Sim, sim. Porque a gente tem essa preocupação. Pelo menos a gente reconhece. Mas Cecília, a gente vem de um modelo em que trabalhar sobre um regime de CLT é muito mais seguro. Inclusive, nós já somos diferentes, por exemplo, dos meus tios. Eu me lembro que, nossa, trabalhou no Banco do Brasil, tá feito na vida. Então, são essas mudanças. Agora a gente tá com mais possibilidades. Outro dia eu fui na FAP dar uma palestra junto com a Tati. E um outro jornalista de esporte. E aí eu olhava assim, eu falava, quem que é jornalista? Quem que é ser artista? É isso. Nossa. Jornalista e artista. Nossa. Porque, voltando agora ao início da nossa conversa, existem várias profissões em que você não pode errar e estar sob pressão constante. Um médico, como eu falei. Sim. Um policial. Um jornalista. Sim. Isso tem um ônus. Só que eu também preciso aprender, Cecília, pega essa, que eu posso desligar. Eu preciso desligar. Eu preciso desacelerar pra continuar em movimento. Que essa história de que nunca desliga, nossa, vai te trazer um ônus. E, enquanto profissional e enquanto consumidor. Nunca desliga? Oi? Sim. É muito doido. Isa, como manter a sanidade mental sendo brasileiro? Porque aqui a gente é meio batata smile, né? Tá sempre rindo, mas tá sempre fritando também. Filtro. Preciso filtrar, cara. Informação. Preciso filtrar. Segurar o consumo. Preciso filtrar, eu preciso fazer curadoria do que eu vou consumir, tá? Curadoria é escolher. Claro. Preciso escolher. Preciso escolher. E preciso escolher cada vez mais, e preciso escolher cada vez com mais coerência e parar de culpar. Ah, mas então o meu excesso de peso é porque no mercado vende muito bacon, então eu comi todo bacon. Não. Você vai ter que ter autocontrole. Certo. Senão eu só vou ficar reclamando. Então, assim, ah, o Brasil tem problemas como muitos países. Mas se nós estamos aqui, e é uma escolha, eu não posso reclamar daquilo que eu escolho. É igual eu morar em São Paulo e reclamar do trânsito. Sabe? Ou é igual um jornalista reclamar do deadline. Pô, mas você entrou, você sabia que vai ter deadline. Ou você se organiza, ou você faz os combinados mais coerentes. Por exemplo, uma pessoa que escolheu fazer pão. Cara, ela vai ter que acordar de madrugada, porque ela vai ter que fazer o pão pras pessoas comerem de manhã. Então não adianta eu reclamar do horário que eu vou ter que acordar, porque faz parte da escolha que você teve. Então, se o seu escolho tá no Brasil, eu não posso reclamar daquilo que eu escolho. Eu, na minha opinião, eu vou tentar fazer o meu melhor pra mim, pra minha família e pro meu entorno. Pra que a gente tenha o máximo de equilíbrio. Isso eu tô falando pra prestadores de serviço. É ser gentil, é ser cordial com todos aqueles que cruzam o seu caminho. É porque o Brasil é o país da alegria, a gente é muito feliz aqui, a gente não é ansioso. A gente é só o segundo país que tem mais casos de pernautas, mas a gente é muito feliz. Você sabe que a ansiedade é excesso de futuro, né? Sim. E num país com tanta desigualdade, em que você tem muita insegurança social, alimentar, etc., você, sim... O Brasil é o país do futuro. Eterno. Olha que problema. Nós vamos ser ansiosos. Então, Isa, para encerrarmos... Contem ironia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou voltar ao seu José Brasil Camargo, que morreu pouco antes de completar 63 anos de idade. E você disse que você encontrava ele poucas vezes no mês. E aí, quando vocês se encontravam, eram os momentos que você tinha ali pra falar, ele te passava algumas doses, gotas de sabedoria, mas só que quando ele morre, você tem só 16 anos de idade. Sim. É uma Isa ainda que tá se arriscando no mundo das modelos, de beleza. A Isa que não sabia o que fazia, não tava sabendo nem o que tava fazendo. Não tava nem sabendo o que tava fazendo. Tava só seguindo o fruto da vida. E aí, a dona Luzia abraça tudo junto com o seu tio, né? Pra tomar conta de você e fazer você seguir no melhor caminho. Mas se você... Do que você lembra? Do que você ouviu? O senhor José Brasil Camargo, professor Brasil, que dá nome de escola hoje, o que que ele diria sobre esse movimento da Isa hoje? Você consegue imaginar o que ele diria? O que é isso aqui, Brasil? Aliás, professor Brasil, Brasil, Brasil. Caraca, Cecília. Eu acredito que ele ficaria bem orgulhoso. Orgulhoso, sem dúvida. Bem orgulhoso. Mas você tem noção do que ele falaria? Tipo, era isso? Talvez uma frase que eu, inclusive, vi da avó dele. Que é a vovó Coccola. Que é uma bisavó que... Ela foi educadora de adultos. Essa história é linda. Que máximo. Ela foi educadora de adultos no Vale do Aço. Então, nós estamos falando do início do século passado. E quando ela faleceu, houve uma homenagem lá da usina. E aí foram na casa dela e tal. E aí encontraram na casa dela. Ela era uma professora voluntária. Então, era o quarto dela e a sala. Com as cadeiras, com os bancos e tal. E aí encontraram uma frase na casa dela. Que é assim, o mestre é como a vela. Consome-se iluminando. O mestre é como a vela. Consome-se iluminando. Então, até hoje, eu vejo... Mas como é que eu entrei nessa jornada? Cecília, assim como você e Gabriel, a gente recebeu várias pautas na nossa vida. E todas elas, eu colocava muita energia, muita responsabilidade, muito idealismo. Então, quando eu vivo uma situação... Ou seja, quando Deus me dá essa pauta, eu podia ter recusado a pauta. Mas eu não recusei a pauta. Então, nesse quesito, ele deve se orgulhar muito que eu não recusei a pauta. E segundo, hoje eu só faço o que eu faço pra expandir a mensagem. Uma mensagem de prevenção, coerência, moderação. Sabe? Então, quando... Aí eu lembro dessa frase da minha bisavó, o mestre é como a vela, consome-se iluminando. Então, tá aqui e todos os dias eu tô de uma amiga que perguntou... Nossa, Bela, você não para! O que você toma? Falei, não tomo nada. A minha energia vem da minha clareza de missão. Ponto. E dos meus EPIs? Dos meus EPIs, o que significam? Dez horas eu estou dormindo. Isso, isso. Né? Meu pilates de sexta-feira eu só abro mão. Que, nossa senhora, só se tiver alguma coisa que tenha que viajar, né? Os meus momentos com a minha filha, os meus momentos com o Tiago, meus momentos de silêncio. Ontem mesmo eu tive um insight maravilhoso, que foi assim... Tava numa conversa com uma pessoa muito querida. Eu falei assim, olha, tem momentos que a gente precisa de gente. Mas tem momentos que a gente precisa da gente. Então, esses momentos são aqueles que vão te levar pro próximo passo. Então, não tenha medo do seu silêncio, não tenha medo da introspecção, não tenha medo da crise existencial. Porque eu me lembro que quando eu tava na TV, a gente falava disso como se fosse... Ai, uma crise existencial. Ah, é? Só uma crise existencial. Você tá fazendo o quê, então? Crise existencial. Uma crise existência. Cara, quantas vezes eu ouvi... Não é pra ser só, né? Quantas vezes eu ouvi, assim, piada, sabe? Tipo assim, ah, é só uma crise existencial. Agora eu falo, ah, se eu tivesse respeitado isso lá atrás. Bom, enfim, eu precisei viver tudo o que eu precisei viver pra estar aqui. Então, eu fico muito feliz por vocês terem dado uma... Esse programa não podia chamar Rivotal. Esse programa tinha que ser, tipo, Interior Talk. Uma conversa na varanda, né? É isso, gente. Que a gente descobre a Cecília Boa. Mas é que a gente conversa com leveza. É. Amei. Entendeu? É só isso a ideia. Obrigada, Isa. Demais. Sempre muito bem-vinda. Todo sucesso no seu caminho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Saúde Mental. Epis da Saúde Mental.com.br. E o livro. E o livro da Isa. Dá um tempo. Dá um tempo. Como encontrar limite em Mundo Sem Limites. Pra quem quer fazer as pazes com o tempo. Tá tudo bem. Tá indo pra quarta edição. Tá tudo certo. Tá tudo bem. É essa a ideia. É. E a gente vai valorizar. Porque é isso. Tá começando a fazer história. Então, vambora, né? Cecília. Eu lá sei onde isso vai dar. Mas eu não posso ficar de braço cruzado com esse insight. Foi igual... É a mesma coisa. É isso. Repetição de mental. Caraca! Mas... E hoje, quando eu vou falar com as pessoas, elas me olham assim, tipo... Como é que eu não tinha pensado nisso? Olha! Ó, e aquelas coincidências da vida. Ó quem fez o prefácio. Hum... A pessoa que vai ser o nosso próximo entrevistado. Mentira! É! Ai, que demais! Aguardem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Isa. Tá tudo certo. Isa, muito, muito, muito obrigada. É VIP, tá? Eu sei, eu sei. Foi ele que mencionou a cruzinha dessa piada. Você acha? Você acha? Você acha que a gente já não tá investigando a vida inteira? Na próxima entrevista, falaremos a respeito. Eu vou ficar aqui de plateia. Eba! Oba! Venha! Vai ser um prazer. Vai ser maravilhoso. Obrigada, tá? Parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês dois. Muito, 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 muito obrigada. Seguimos juntos. E como disse a Isa, é importante ter curadoria. Então vocês já sabem, sexta-feira, meio-dia e meia, tem o quê? Nosso Rivo News de toda sexta. E aí você vai se informar do que você precisa, do que é importante, sem exageros. Sua dose semanal de notícias. Beijo. Beijo. Até. Tchau. 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 Tchau.